E aí, autoridades presentes, senhoras, senhores, boa tarde, sejam muito bem-vindos. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, por intermédio da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, em parceria com a Escola do Legislativo, deputado Ulício Mauro da Silveira, dá início, neste momento, ao Seminário Estadual Patrimônio Cultural e Material, sinergias entre os poderes e a sociedade. Mais que preservar a memória coletiva, a salvaguarda dos patrimônios culturais e materiais vem sendo considerada como resposta às crises socioambientais do tempo presente e promoção do bem-viver e do turismo de base comunitária. O Seminário Estadual de Patrimônio Material, realizado pela Comissão de Cultura e Educação da Alesc e do mandato do deputado Marquito, propõe ser espaço de convergência entre atores estratégicos para a salvaguarda do patrimônio cultural e material de Santa Catarina, diante do grave cenário de riscos e carência de políticas públicas adequadas que seus detentores enfrentam na atualidade. Identificou-se em Santa Catarina uma lacuna do diálogo entre os poderes executivo e legislativo e entre estes e a sociedade sobre esta importante temática. O seminário busca gerar sinergias tanto para subsidiar a atuação da Comissão de Educação e Cultura da Alesc como para apresentar experiências exitosas e democráticas de registro por meio de processos de mobilização propostos pela sociedade ao executivo e que contam com o apoio do mandato do deputado Marquito. Convidamos, então, para compor a mesa de abertura deste seminário a Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputada estadual Luciane Carminati. Vai demorar um pouquinho. Então, convidamos também para compor a mesa o Excelentíssimo Senhor Membro da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Marcos José de Abreu Marquito. Citamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades e convidados que se apresentaram ao nosso cerimonial. Senhora Coordenadora-Geral de Identificação e Registro do Departamento de Patrimônio Imaterial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Diana Dianovski. Senhora Superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Santa Catarina, Senhora Regina Helena Santiago. Senhora Diretora de Patrimônio Cultural da Fundação Catarinense de Cultura, Leila Regina Santos. Senhora Apoio do Instituto Federal de Santa Catarina ao Coletivo TECOA, Cláudia Rickenbic. Senhora Analista do Observatório de Turismo da Federação do Comércio, Fecomércio Sesc, Patrícia Félix. Senhora Coordenadora do Projeto TECOA Pirá da Praia do Campeche, Roberta de Paula Brás. Senhora Coordenadora da Casa de Memória de Florianópolis, Ana Falcão. Senhora Coordenadora do Núcleo de Guias de Turismo na Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, Elane Cunha Schondermarck. Convidamos, então, para fazer uso da palavra para a sua saudação, o excelentíssimo senhor membro da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Marcos José de Abreu. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas. Quero dizer que nós temos uma extensa programação hoje, que vai até ali na metade da noite, e é uma satisfação muito grande receber vocês aqui hoje para esse debate, essa discussão. Bom, eu sou o deputado Marquito, para quem não conhece, estamos compondo a Comissão de Educação e Cultura, somos membros da comissão que é presidida pela deputada Luciane Carminati, que virá em breve aqui para também fazer uma saudação a todos e todas. E nós temos feito um debate profundo nesta comissão sobre os projetos de lei que tramitam aqui na casa para tornar manifestações patrimônio cultural e material, principalmente. E esses projetos de lei são de iniciativa legislativa, muitas vezes individualmente de um deputado ou deputada pressionados, ou pressionados por suas bases, obviamente, e que colocam temas ou manifestações. E a gente acaba, de alguma forma, não fazendo uma avaliação administrativa, técnica, não intelectual, mas acadêmica nesse processo. E a gente tem ficado muito preocupado, particularmente enquanto o mandato, a gente tem se manifestado contrariamente a essas iniciativas. Deputada Luciane Carminati, por favor, acompanhe a mesa com a gente. E isso tem gerado um debate, tem um histórico já na casa, de que tinha se retroagido e depois liberou-se novamente. E o seminário, esse seminário que vocês estão aqui todas e todos fazendo parte, é com esse objetivo, de aprofundar essa discussão aqui na casa legislativa, mas dessa forma, contando com a presença e a participação ampla da sociedade. Então, eu quero aqui, inicialmente, parabenizar e agradecer a Gabriela Pieroni, que é do nosso mandato e que fez a articulação nessa construção e todo o mandato, também a assessoria da Comissão de Educação, e dizer da importância de ter todos e todas vocês aqui presentes, mais uma vez. Eu quero aqui ressaltar os parceiros e parceiras dessa construção, que é o nosso mandato, em conjunto com o mandato da deputada Luciane Carminati, e com a assessoria do CAE, o IFAM e o Departamento de Patrimônio Imaterial do IFAM, com sede em Brasília, Rede Catarinense de Engenhos de Farinha, o Cepagro e Acorde, o Núcleo de Educação Assoriano NEA, da UFSC, o Instituto Boi Mamão de Bombinhas, a Associação de Pescadores do Campeche e o Projeto Tecoá Pirá, a Comunidade Tradicional dos Areais da Ribanceira, lá de Imbituba, o Coletivo de Benzedeiras da Ilha, as Ceramistas Artesanais do Projeto Tecoá Taguá, e, com apoio do Instituto Federal de Santa Catarina de Garopaba e do Instituto Federal de Santa Catarina do Continente, Laboratório de História Pública e Patrimônio Cultural, da UDESC, a Fundação Catarinense de Cultura e a Fundação Franklin Cascais. Então, além de todos e todas, alguns podem não estar aqui descritos, mas que sintam-se também agradecidos pela organização. Então, a gente tem, só relembrando, a gente vai fazer um debate profundo sobre a questão da patrimonialização, sobre a questão da importância para as comunidades, a importância para os processos também de fortalecimento dos vínculos comunitários, que o processo de patrimonialização sirva para esse fortalecimento. E nós também avançaremos sobre o processo de salvaguarda desses patrimônios, na perspectiva das tarefas a serem exercidas pelo Estado, pelas comunidades tradicionais e também, no nosso caso, a nossa função enquanto legislativo nesse processo. Então, a gente também tem aqui uma expectativa para discutir um passo seguinte, que é a partir da patrimonialização da salvaguarda, como que esses patrimônios também são considerados em projetos e processos urbanísticos, num caso, por exemplo, para o processo de licenciamento. Como que a gente garante e considera que o tombamento desses patrimônios ou o reconhecimento desses patrimônios eles também acabam sendo considerados no processo de licenciamento de empreendimentos e outros modelos de desenvolvimento. Então, é com esse objetivo que a gente está aqui hoje. É uma alegria poder recebê-los e recebê-las. Eu vou finalizando a minha fala e garantindo que a gente saia daqui com um passo à frente da situação que nós temos hoje no âmbito do legislativo, mas também da compreensão da importância da articulação entre as diferentes iniciativas, os diferentes atores envolvidos com o processo de patrimonialização e que a gente encontre, a partir desse seminário, também um espaço para ir atualizando esse debate a partir da Comissão de Educação e Cultura e a partir dessa articulação. Então, tenhamos uma ótima atividade. agradeço mais uma vez. E vamos aí até nove e meia da noite, certamente, nessa discussão. Vai ter uma benzedeira e uma benzedura, um benzimento. Então, daqui a pouco, vai também todo mundo dar uma aliviada. Muito obrigado, gente. Estamos juntos. Vou passar para a deputada Luciana Carminati. Obrigado. Então, boa tarde para todas as pessoas que aqui estão. Uma alegria muito grande estar com vocês. O meu companheiro aqui de jornada, ele, eu, eu e ele. Quando envolve cultura, educação, nós estamos aí todas, juntos, trabalhando. Só justificar que eu acabei... Eu estou com outra atividade do Observatório da Violência contra a Mulher, que a gente coordena. E agora nós temos um relato dos dados do que foi em 2023, que é catastrófico em nosso estado. Mais de 90 mil mulheres sofreram violências e chegaram a pedir medida protetiva ou, então, apenas denunciaram. Não apenas não, apenas não é a palavra adequada. Ou denunciaram, boletim de ocorrência, as diferentes violências, não só a violência doméstica. Então, a gente está lá agora discutindo como é que a gente coloca governo para discutir política pública. Porque isso tem a ver com saúde, tem a ver com educação, tem a ver com profissionalização, tem a ver com segurança pública, tem a ver com políticas de Estado. Então, só para também justificar que eu estou lá e aqui, e é assim mesmo. Acho que o Marquito já deve ter relatado aqui. Talvez seja repetitiva. Eu presido a Comissão de Educação nesse mandato e nos últimos anos também. E foi sempre um esforço muito grande a gente segurar iniciativas parlamentares que davam entrada nesta casa com o objetivo de denominar patrimônio imaterial. A última que nós tivemos foi a Marcha para Jesus. Vocês ficaram sabendo. Aqui não é uma questão religiosa, a favor ou contra, não é esse o debate. É o que faz você utilizar critérios para ter uma lei que diz que tal bem, de fato, é patrimônio imaterial. Então, eu sempre defendi que quem tem que fazer isso é quem é da área, ou seja, é a cultura, é o setor cultural, é a Fundação Catarinense de Cultura. Pois bem, até dezembro do ano passado, a gente conseguiu avançar em uma resolução interna que esses projetos de lei, antes de entrar aqui, eles tinham que passar pela Fundação e fazer todo o dossiê para ter esse parâmetro mais técnico, eu diria. Nós conseguimos fazer isso. O ano passado, tinha um parlamentar que tinha interesse em denominar uma região lá que ele atua, que tem uma cascata linda, maravilhosa, como patrimônio imaterial. E ele simplesmente fez uma articulação da noite para o dia e mudou a resolução e chegou ao projeto de lei e virou lei. Assim, meu voto contrário e tal. Aqui não é uma questão de ser a favor ou contra deputado A ou B. Estou falando do conteúdo em si. Como é que a gente regra as coisas? Para não virar casuísmo, clientelismo político, atender o meu grupo, o meu eleitor, não é esse o debate. E aí, quando o Marquito vem para essa casa, que eu fiquei muito feliz que foi eleita, a gente se encontrava na campanha e eu dizia, meu Deus, você tem que se eleger, cara. Você tem que ir para lá, porque a gente precisa de mais gente ir para fazer a boa política. E aí o Marquito vem também para a Comissão de Educação e Cultura e a gente começa a tratar isso. Vamos tratar agora. Nós temos que voltar de novo a discutir esse regramento. E aí nós fizemos uma reunião na Comissão de Educação. Essa reunião, para vocês saberem, nós só marcamos na quinta-feira de manhã, depois que a Fundação Catarinense de Cultura disse que o presidente poderia estar naquele horário, naquele dia. E eu falo isso publicamente. Chegou na quarta-feira à noite, eu recebi uma informação que a Fundação não estaria e nem o presidente. Então, o que nós fizemos? Nós, deputados, discutimos ouvindo o Conselho Estadual de Cultura, que foi muito firme e relatou na perspectiva do que a gente entende também. Depois disso, nós fizemos reunião da Comissão com os deputados e levamos para o presidente. E na reunião com o presidente, eu e o Marquito e o deputado Mário Mota, fomos nós três, nós levamos ao presidente que não dá para ser assim, que tem que ter um regramento. Nós não somos contra os deputados apresentar projetos de lei, mas qual é a efetividade disso? Qual é a proteção que tem quando tem uma lei que diz que tal patrimônio é imaterial? E aí significa o quê? Se não tem um regramento técnico, é uma lei só, morta, lá na gaveta ou na parede. Então, o que a gente provocou com o presidente é para que se retome esse debate na tratativa com a fundação e que os deputados possam apresentar, sim, mas antes disso tem que ter um dossiê e todo um regramento técnico construído com a fundação. Então, eu gostaria de dizer que hoje é resultado dessa construção e de uma iniciativa do deputado Marquito que leva para a comissão e nós aprovamos por unanimidade fazer esse seminário com o objetivo de contribuir nessa situação toda e mais do que isso. Aquilo que o Marquito acaba de dizer. Após a lei, o que a gente faz com isso. Então, eu quero que vocês saibam que nós estamos aqui muito sintonizados, conectados. Nossas equipes, o Caê, a Manu, junto com a tua equipe, que tu já citou, a Gabi, a Gabi que está aqui, o Guto. O Guto está sempre um milhão de coisas. Mas é isso. A gente quer trabalhar para dar mais seriedade ao processo, mais transparência, também é fundamental, e a partir também do que o próprio fã entende que deva ser. Porque a gente tem que trabalhar também conectado nesse sentido. Então, eu agradeço a presença de todos vocês aqui, que a gente possa ter um encontro bom, e que nós possamos terminar com as benzedeiras. Eu estava falando para o Marquito, quando eu falei com o presidente aqui da casa para autorizar, eu disse para ele, cara, você não foi benzido quando você era criança. Quem que não foi? E olha, e curava, não era? Eu lembro dos meus benzimentos com a Aruda e tudo mais, e das benzedeiras, que naquela época não ia para o SUS, a gente ia para a benzedeira. não é verdade? E esses saberes do povo, eles precisam ser fortalecidos, e a gente precisa olhar com respeito. Então, estamos aqui esperando, ele respondeu, não consegui ouvir ainda, estou aqui esperando. Mas nós vamos fazer de qualquer jeito, se não vier de lá, vai vir daqui. Nós vamos fazer, nós vamos encontrar o lugar para a gente fazer, e nós vamos fazer. Depois nós apanhamos, apanhar faz parte, nós estamos apanhando sempre. Uma surra a mais, uma a menos, não é, Marquita? Nós vamos fazer. Nós vamos fazer, porque o espaço do parlamento tem que dar voz para isso também. E aqui tem que ser caso de todos e todas, não de alguns. Então, nós vamos fazer. E nós somos da esquerda, e a esquerda também é para ser rebelde, se precisar, nós vamos ser rebelde. Está bom? Então, vai ter as benzedeiras hoje, sim. E antes de encerrar essa primeira introdução e apresentação aqui através da comissão, eu quero também reforçar que, independente, nós faremos ali no hall de entrada, na Galeria Lilás, nós faremos o benzimento ali, porque, primeiro, o que precisa. Segundo, que não é nenhuma contravenção fazer isso, só que faltava. E, terceiro, que a gente merece. A gente merece. A minha avó era benzedeira, benzia de arca caída, de sol na cabeça, de lua, de zípra, e acho que era isso que ela benzia tudo. Cobreiro. Não, eu não lembro, eu lembro que sol da cabeça e lua a gente tirava muito quando era pequeno. Mas é isso, antes de finalizar essa etapa, eu vou chamar a Gabriela Peroni, a Gabi, Gabi Juba, para fazer, declamar uma poesia, e aí a gente já vai desfazer a mesa aqui, e depois o cerimonial já vai chamar a primeira palestra. Está com a Gabi, Gabi Juba. Boa tarde, pessoal. Na verdade, eu gostaria de fazer uma homenagem a uma pessoa que faleceu ontem, que nos deixou, que encantou, o Antônio Bispo dos Santos, que é um pensador brasileiro, quilombola, que vem contribuindo muito para o campo do patrimônio material. e eu vou ler uma poesia bem conhecida dele. Fogo, queimaram palmares, nasceu canudos. Fogo, queimaram caldeirões, nasceu pau de colher. Fogo, queimaram pau de colher, e nasceram, e nasceram, tantas outras comunidades que os vão cansar se continuarem queimando. Porque, mesmo que queimem a escrita, não queimarão a oralidade. Mesmo que queimem os símbolos, não queimarão os significados. Mesmo queimando o nosso povo, não queimarão a ancestralidade. Antônio Bispo dos Santos. Acho que é para ele. Daí eu queria pedir licença para o pessoal da casa, chamar a dona Nerivalda, se ela não queria cantar uma ratoeira para a gente, para ficar mais alegre, para a gente iniciar. Eu já tinha alinhado com ela, não é com ela? E depois vamos ter, ali fora está o coletivo Tecoataguá, com os seus artesanatos de cerâmica. E teremos também, além das benzedeiras, as comidas de engenho que o pessoal trouxe aí de vários locais de Santa Catarina. Obrigada, dona Nerivalda. Boa tarde. Confesso que eu não estava preparada. Então, vamos lá. Ratoeira bem cantada faz chorar, faz padecer. Também faz um triste amante do seu amor esquecer. Meu galho de malva, meu galho de malva, meu manjericão, dá três pancadinhas no meu coração. Meu galho de malva, meu manjericão, dá três pancadinhas no meu coração. Lá fora, lá fora, naquele mar, vem um barco embandeirado. Embaixo da vela grande, vem o meu amor sentado. meu galho de malva, meu manjericão, dá três pancadinhas no meu coração. Meu galho de malva, meu manjericão, dá três pancadinhas no meu coração. E era assim. Enquanto se fazia renda de biurros, que eu sou rendeira e procuro passar, dar continuidade para que não se perca. Eu ensino a arte de fazer renda de biurros. E, se me permite, eu gostaria de recitar uma poesia. Coletores e caçadores na ilha existiam, Sambaquiano e Carijós, que em paz aqui viviam. Navegando em alto mar, as primeiras embarcações vieram parar na ilha, descobriram este chão. Rica em fauna e flora, precisavam dos produtos. Abasteciam os navios por causa do escorbuto. Com os índios, aprenderam a fazer a canoa e, para se deitar, fizeram a esteira da taboa. Ilha de Santa Catarina, dias velho povoou, trazendo mulher e filhos índios que domesticou. E foi no morro da prainha que ergueu uma capela. Devoto da Santa de Esterro, fez um altar para ela. Mas um pirata apareceu e o sossego lhe tirou. E, na frente da matriz, dias velho lhe matou. A ilha então parou e só se sabe daí para frente que, com os açorianos, veio um bocado de gente para povoar de novo a nossa desterrense. Na bagagem, eles trouxeram sonhos, esperança e artesanatos. Um deles, a renda de Bilho, folclore e seus relatos. A almofada se enche com palha de bananeira. Pode ser barba de velho ou capim sem sepeira. Em redor dela, um pique e nos furos alfinetes. Pode se fazer no chão ou em cima de cavaletes. Há vários tipos de renda, tradicional, tramóia, Maria Morena. Tem uns caminhos de mesa e outras que são pequenas. E as cores? As cores são variadas. Tem branca, vermelha, anil e é renda por todo canto espalhada pelo Brasil. Obrigada. Encerramos assim a abertura do Seminário Estadual. Agradecemos aos deputados Luciane Carminati e Marcos José de Abreu, convidando para que ocupem seus lugares na plateia para acompanharem o seminário. Obrigado. Dando início ao seminário, convidamos para proferir a palestra com o tema A Política Federal de Patrimônio Imaterial a senhora Diana Dianovski. Diana Dianovski é graduada em Ciências Sociais e mestre em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Especialista em gestão de políticas públicas para proteção e desenvolvimento social pela Escola Nacional de Administração Pública e doutora em Antropologia Social pela Universidade de Brasília. Tem experiência nas áreas de Antropologia e Política Pública sobre os temas patrimônio cultural e material, políticas culturais, etnografia de instituições e etnografia de arquivos. Atua como técnica em Antropologia no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, onde atualmente desempenha a função de Coordenadora Geral de Identificação e Registro do Departamento de Patrimônio e Material. Com a palavra, então, para proferir sua palestra, a senhora Diana Dianovski. Boa tarde a todos, a todas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu queria começar agradecendo o convite do mandato do deputado Marquito, também à Escola do Legislativo por receber esse seminário e por chamar tantas pessoas para dialogar sobre esse tema que nos afeta em todos os entes federativos e em todas as esferas da federação. Isso é fato. E, a partir da provocação, então, e do pedido de diálogo sobre esse tema, eu preparei aqui uma apresentação para conversar com vocês. Deixa eu mudar de lugar para eu ver a apresentação, senão eu vou ficar perdida. Um minutinho. O púlpito, de repente, fica melhor. Melhor, né? Melhor. Não sei. Muito tempo em pé também. Deixa eu trocar para cá. Aí eu fico de lado. Pronto, assim, pelo menos eu consigo ver a apresentação. Então, primeiro, só para a gente compactuar aqui qual vai ser o conteúdo, eu vou começar apresentando brevemente os princípios e as diretrizes da Política Federal para Patrimônio Material, que é executada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, onde eu trabalho. E depois a gente vai conversar um pouco sobre justamente esse diálogo entre o poder executivo e o legislativo com as iniciativas legislativas de projetos de lei e os entendimentos que a gente foi construindo, principalmente nos últimos dez anos. E, por último, alguns casos que trouxeram alguns ruídos e outras sinergias muito positivas para a gente pensar caminhos possíveis de construção desse diálogo que é sumamente importante e que pode ser muito profícuo. de verdade. Então, primeiro, é claro que o conceito de patrimônio material, todos vocês que estão aqui conhecem, mas é sempre importante também entender que essa foi uma mudança dignada muito importante no final dos anos 70 para os anos 80 e a consolidação na Constituição Federal de 88 com a ampliação do conceito de patrimônio, que passa a abarcar não só os monumentos históricos, os sítios urbanos, tombados, centros históricos, mas também os modos de fazer, viver, saber da população brasileira como um todo. E é claro que isso traz mudanças na perspectiva do que é patrimônio. Então, com o patrimônio material, existe uma perspectiva ainda mais forte da dinamicidade, da transformação pelas quais essas manifestações vão passando ao longo do tempo, da relação ainda mais próxima com as pessoas que produzem e reproduzem esses patrimônios, que no campo do patrimônio a gente acaba chamando de detentores, como vocês bem sabem. E essa é a definição da Convenção da Unesco. Então, isso são décadas de construção de um conceito e de aprimoramento de uma ideia do que seria essa ampliação desse patrimônio para além dos centros históricos e dos monumentos ou dos edifícios, e que ele vai sendo consolidado no debate no campo tanto internacional quanto nacionalmente até que se constrói a política a partir dos anos 2000. E também uma outra ideia de como a gente vai trabalhar com esses patrimônios, em vez de pensar na ideia de preservação, digamos assim, mas pensar não que salvaguardar não seja uma preservação, que preservar não seja salvaguarda, mas também uma demarcação das diferenças dos campos. E entendendo que o trabalho com patrimônio material requer a compreensão da transformação pela qual aqueles fazeres passam. Um exemplo que é significativo dessas transformações, tanto dos sentidos que as pessoas atribuem para determinadas práticas, quanto também da forma como a gente vai trabalhar com isso, é a capoeira no Brasil, que nos anos 30 era considerada contravenção, crime, era literalmente criminalizada, e hoje é patrimônio da humanidade, um símbolo nacional e no mundo inteiro. Essa é uma mudança. Da forma como as pessoas que não são os capoeiristas compreendem aquela prática e como aquilo vai se transformando de algo que deveria ser reprimido para hoje um símbolo nacional. Então, essas mudanças de significado, a ideia de que não só a prática muda, mas também a forma como a gente vê, entende aqueles bens, vai se transformando ao longo do tempo, tem que ser considerada quando a gente começa a trabalhar com patrimônio material, principalmente. Uma festa que a gente faz, todo ano, ela é igual e todo ano ela é diferente. Tem uma bandeirinha diferente, uma comida diferente, um cheiro, as pessoas que vão são outras, tem uma música nova. Então, aquela festa tem a mesma estrutura ritual, digamos, uma festa do divino, tem a mesma estrutura todo ano, mas também todo ano ela é diferente. E aí, outros exemplos das formas de transformação com as quais a gente sempre tem que levar em consideração quando vai trabalhar a salvaguarda desses bens é o Bumba Meu Boi do Maranhão. Também no... Não sei se vocês conhecem bem o Bumba Meu Boi, ele tem o que eles chamam de sotaque, são cinco ou mais formas diferentes, um pouco de sonoridade, de brincadeiras, de instrumentos. E tem uma crônica num jornal do final do 19 que diz, meu Deus, incorporaram, literalmente assim, que horror, estão acabando com o Bumba Meu Boi em São Luís, incorporaram a matraca no Bumba Meu Boi de São Luís. E hoje, o sotaque de São Luís é conhecido como sotaque da matraca. A sonoridade da matraca se tornou central para o Bumba Meu Boi na cidade de São Luís. Então, é essa compreensão de que as coisas vão se transformando que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai construir a salvaguarda. E, principalmente, que a salvaguarda desses tipos de bem é feita por pessoas, porque são as pessoas que são os brincantes, que são os detentores, das rendeiras e as novas gerações que fazem aquele bem. Se eles não quiserem mais brincar, aquela brincadeira não vai mais existir. Por imposição, não existe Estado que vai impor que aquilo continue. E a ideia de referência cultural que é um pouco os sentidos que são atribuídos pelas pessoas a determinados elementos da vida cultural. E esses são os nossos marcos normativos. Eu trouxe mais para a gente ter como referência e ficam na apresentação depois. a gente tem aqui no Brasil a Constituição Federal de 88, que amplia o conceito de patrimônio. Depois, a gente tem o decreto 3551 de 2000, que institui o registro de bens culturais de natureza imaterial como patrimônio cultural do Brasil. Eu não sei se está na ordem, estou falando de cabeça. Depois vem a Convenção da Unesco de 2003 para a salvaguarda do patrimônio imaterial. É claro que a Unesco já vinha discutindo isso desde pelo menos 88, 89, até antes, no Mundo de Acute, em 85. Mas a Convenção, como vocês podem ver, ela é posterior ao decreto brasileiro. O Brasil foi um dos países pioneiros na construção de uma política, de fato, uma institucionalidade para trabalhar com os bens culturais imateriais no Brasil. E os técnicos do IPHAN participaram junto com o Itamaraty na construção da Convenção também. E aí depois vêm as nossas resoluções normativas, mas vocês podem ficar, tem todas as legislações para ter como referência. Então, tá. Mas quais são os princípios, então, de atuação com que o Poder Executivo trabalha as políticas de patrimônio imaterial no Brasil? A primeira e mais importante é a participação social, que é claro que ela sempre pode ser melhorada. Por vezes, a gente não consegue estabelecer o diálogo da maneira, com a intensidade que a gente gostaria, mas ela é sempre o norte, a de atuação. Eu não trouxe os detalhes de um pedido de registro, porque eu acho que a conversa tinha que ser mais ampla, mas, desde o pedido, tem que ter o que a gente chama de anuência, que é como se fosse um termo de consentimento livre, prévio e informado. Na época em que a gente redigiu isso, a gente usou o termo anuência, mas é um pouco, é exatamente o termo de consentimento livre, prévio e informado. Dizendo que aquela comunidade que faz aquele bem cultural e material, ela deseja o registro, ela deseja estabelecer esse relacionamento com o Estado brasileiro para a salvaguarda do seu bem, porque requer muito trabalho, tanto do Estado, quanto da sociedade civil e de todos os parceiros envolvidos. Porque não é só, e a gente também vai ver isso mais para frente, um título, é uma política pública estruturada com ações de curto, médio e longo prazo. Então, a participação social é central, descentralização e socialização das nossas tecnologias de governo, das nossos instrumentos de conhecimento, das metodologias de trabalho. Então, conversar sempre e todos os processos de construção de registros também são processos de socialização do que é patrimônio, do que é essa ideia de patrimônio, de como se trabalha a preservação dos patrimônios e articulação interinstitucional. Até porque a grande parte das demandas que as comunidades detentoras de bens e materiais apresentam não necessariamente se restringem, na maioria das vezes, não se restringem ao campo da cultura. requer diálogo com outras instituições, instituições do meio ambiente, instituições de educação ou com outras instituições nas outras esferas do governo. Então, em grande medida, é um grande parceiro. Às vezes, eu ouvi isso até foi uma vez conversando com um grupo indígena no Acre que eles falaram 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 de casamento. Nós estamos aqui nessa relação para trabalharmos juntos por aquele bem. E é um pouco isso. O que se constrói com o processo de registro é essa relação de parceria e de diálogo. E quais são as diretrizes? A primeira coisa que eu acho também é uma coisa que é importante frisar para o que a gente vai conversar mais à frente é a centralidade da produção de conhecimento. Até a deputada Luciane estava falando aqui sobre os dados do Observatório de Violência das Mulheres. É isso. A gente não constrói política pública sem dados, sem informações. Então, a produção de conhecimento aqui é tanto entendida e aí nos inventários que vocês talvez conheçam, os inventários participativos, o Inventário Nacional de Referências Culturais, ela tanto serve para ela mesma salvaguardar, porque documentar é também deixar para o futuro. E proteção do patrimônio, preservação do patrimônio, salvaguarda do patrimônio, nada mais é do que algo que eu herdei do meu passado, que eu vivo hoje e que eu quero deixar para as futuras gerações. Documentar, fazer os documentários, fazer as descrições, também tem esse papel central de guardião da memória e salvaguarda daquele patrimônio. Então, além dessa esfera em si própria de salvaguarda do patrimônio, esses dados também nos possibilitam construir perspectivas de ações futuras, de ações estatais, de políticas públicas para o futuro. Entender quem são as pessoas que fazem aquele bem, a vida que elas levam, qual a localidade daquela manifestação cultural, onde ela está inserida, quais são as fragilidades e as fortalezas que as pessoas têm enfrentado para a produção daquele bem cultural e assim por diante, porque só com essas informações a gente vai conseguir pensar ações efetivas. Então, assim, é central na construção dos registros essa parte de produção de conhecimento e para outros também, mesmo para patrimônio não consagrado. Então, a promoção do patrimônio, que seria a atividade posterior, a valorização e também a valorização e a produção de conhecimento sobre diversidade linguística brasileira. E a gente divide isso em três processos de trabalho, identificação, reconhecimento e apoio e fomento. A parte de identificação é isso que eu falei, das produções de conhecimento, o reconhecimento é o registro de bens culturais e materiais no campo da esfera federal para as ações de salvaguarda. A gente trabalha com o instrumento do registro, então ele é um instrumento que foi construído mesmo de uma maneira em certo sentido análoga ao tombamento. Tem livros de registro, assim como tem os livros de tombamento, e era também pensando em, de verdade, construir um instrumento que fosse análogo e respeitando as especificidades do patrimônio material por conta da grande institucionalidade que o tombamento tem no Brasil, e no imaginário dos brasileiros. é um instrumento de proteção do Estado muito consolidado. Então, a gente, depois de registro, faz as revalidações, o Inventário Nacional de Diversidade Linguística também é uma forma de reconhecimento, mas das referências culturais da língua como uma referência cultural brasileira. E depois as atividades de promoção e sustentabilidade, que são os planos de salvaguarda para bens registrados, por exemplo, que a gente começa a construir ainda num processo de registro, com as diretrizes para a construção do plano de salvaguarda, e que depois de um bem registrado, a gente consolida num plano, que é um plano de ações de curto, médio e longo prazo, e que identifica determinadas ações em eixos de atuação que são vinculados à salvaguarda do patrimônio, parceiros possíveis, responsáveis possíveis por cada ação. É um instrumento... tem um manual no site do IFAM sobre como a gente constrói os planos de salvaguarda, se vocês tiverem interesse. E também os monitoramentos e avaliações das ações que a gente realiza durante a salvaguarda dos bens registrados. Então, só para a gente ter aqui uma ideia de como isso que eu conversei se articula. Esses conceitos centrais, então, de patrimônio material, referência cultural e salvaguarda, são os que dão a base das ações com as quais a gente trabalha. Os processos que a gente trabalha são os de identificação, reconhecimento e apoio e fomento, pensando que a gente começa produzindo conhecimento sobre determinado bem, depois valorando e selecionando aqueles que vão ser considerados patrimônio cultural do Brasil, com todas as potências e problemas que ocorrem nesses processos de seleção, que têm critérios que são muito amplos, mas, enfim. E também um processo de seleção é sempre algo delicado. E o uso de apoio e fomento. E a gente trabalha isso tudo tendo em vista essas diretrizes e princípios centrais. Gestão participativa, articulação interinstitucional e sustentabilidade cultural, que foi um pouco que eu tentei conversar aqui até essa etapa com vocês. E aí, só lembrando, as categorias com as quais a gente trabalha. Elas são um pouquinho diferentes, de instrumento para instrumento, as coisas foram apresentando outros momentos, outras questões, mas a gente tem os livros de registro com as quatro categorias, de formas de expressão, celebrações, lugares e saberes. No Inventário Nacional de Referências Culturais tem uma quinta categoria, porque ele é um inventário não só do patrimônio material, mas também do patrimônio material, então também tem edificações, e na nova versão tem objetos, que eu acho que não está na minha apresentação, mas agora tem objetos também. e o de línguas. Esse aqui é só um convite para vocês acessarem nossos repositórios digitais, a gente lançou esse ano, então eles são novos. O Banco Cultural, o repositório digital dos bens culturais registrados e a plataforma do novo Inventário Nacional de Referências Culturais. O BCR já está com os 52 bens culturais que foram registrados pelo IPHAN no ar, com todas as informações do processo de registro, e também informações sobre... A gente ainda está colocando no ar as informações sobre as ações de salvaguarda, mas também ficarão lá, então vocês vão conseguir saber anualmente quais foram as ações realizadas com cada bem, ler os nossos relatórios de avaliação e monitoramento, isso tudo ano que vem entra no ar no BCR, mas agora estão já com os processos de registro. E o novo INRC, ele está lá apenas com dois modelos do legado, mas em dezembro, então janeiro, a gente quer colocar, já vai estar no ar, todos os 186 inventários que já foram realizados pelo IPHAN, e vão estar não só o PDF dos documentos originais, mas também alguns dados transportados já para a plataforma, e a ideia é que, a partir do ano que vem, a gente já comece a trabalhar com 30 novos inventários, colocando esse inventário completamente online. Mas esse é um convite, está no site do IPHAN, vocês entrem. E a nossa questão, a que a gente está aqui agora, para discutir justamente as iniciativas do legislativo. Eu achei interessante trazer um pouco esse panorama sobre patrimônio imaterial no Brasil, para a gente entender bem quando os projetos de lei que são apresentados por elencando um bem específico como patrimônio cultural do Brasil, a diferença de produção de conhecimento que gera entre um processo e outro, e como isso impacta as ações posteriores. Por quê? A gente tem, no âmbito federal, três leis que declaram um determinado bem em patrimônio. A primeira delas foi em 2000, a Lei 12.301, que declara o Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, a Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, como patrimônio cultural imaterial do Brasil. Depois, a gente teve, em 2015, a Lei 13.130, que declara a caminhada com Maria, no Ceará, patrimônio cultural imaterial do Brasil. e é essa que foi, primeiro, a Lei 13.973 de... Não, perdão. Primeiro foi a Lei 13.364 de 2016, depois ela foi alterada pela Lei 13.973 de 2019, para incluir o laço. Enfim, é a mesma. Reconhece o rodeio, a vaquejada e o laço, bem como as respectivas as expressões artísticas e esportivas, como manifestações culturais nacionais, e eleva essas atividades à condição de bens de natureza imaterial, integrando o patrimônio cultural brasileiro. Bom, e qual é a questão, a principal diferença? Se a gente for olhar o texto dessas leis, até trouxe um aqui, vou ler um, que seja mais curto. É... Por exemplo, a caminhada de Maria é igual da Feira de São Cristóvão. Artigo 1. Esta lei tem como objetivo reconhecer a importância cultural do Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, Feira Nordestina de São Cristóvão, localizada no bairro de São Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, para o Circuito Turístico Brasileiro. Fica, artigo 2º, fica o Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, Feira Nordestina de São Cristóvão, constituído como patrimônio cultural imaterial do Brasil para todos os efeitos legais. Artigo 3º, aí entra em vigor e acaba. São só dois artigos, basicamente. Então, o que a gente tem de informação sobre a Feira de São Cristóvão a partir dessa lei? Que ela fica no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de São Cristóvão. Eu posso supor, pelo nome dela, que ela é de traduções nordestinas, então é como tem uma relação com as feiras de troca do Nordeste, que foi, então, localizada no Rio de Janeiro, provavelmente na migração nordestina para o Rio de Janeiro. E é toda a informação que eu tenho sobre esse bem cultural. e isso impacta todas as possibilidades que a gente tem de atuar, ainda que a justificativa da lei tenha mais elaborado também o que é o conteúdo, por que ela foi elegida para ser valorada. E, de modo algum, isso é uma fala contra a Feira de São Cristóvão, ela teria... depois a gente vai falar sobre ela. Mas você não tem informações suficientes para construir um plano de salvaguarda, por exemplo. Você não tem a certeza de que houve engajamento dos feirantes e uma participação com eles para a construção dessas ações vindouras, para uma ação que seja para além de um ato declaratório. Se o desejo é um ato declaratório, honorífico, ele é válido, ele tem sua legitimidade. E muitas pessoas das comunidades detentoras, da população em geral, querem esses atos honoríficos. Mas, então, a gente tem que ter uma dimensão da diferença entre o que é um ato declaratório, que é o que acaba ocorrendo com esses projetos de lei, dos atos de reconhecimento que o Poder Executivo Federal e em vários estados também tem estrutura administrativa, fazem a partir desses reconhecimentos. Porque existe uma produção de conhecimento, um corpo técnico especializado que vai estudar a história daquela feira, que vai dialogar com os feirantes que estão ali naquele momento, entender as relações sociais que ocorrem na feira, os valores atribuídos à feira pelas pessoas que vivem a feira e pelas pessoas que frequentam a feira. E também o que eles entendem como ações importantes para que sejam realizadas, para fortalecer a feira, a imagem que eles querem ter sobre a feira ou outras ações possíveis. E, para isso acontecer, é necessária uma estrutura administrativa, um corpo de servidores, pesquisas que sejam contratadas, e que se construam, então, esses planos de salvaguarda de curto, médio e longo prazo. Então, essa é a principal diferença entre toda a estrutura e da ideia de patrimônio material, de como trabalhar na preservação do patrimônio cultural, que o diferencia dos projetos de lei, das leis declaradas, que são atos declaratórios. Então, a gente começou no governo federal, essas três foram declaradas, mas só esse ano o IFAN já deve ter sido consultado por mais de 20 para projetos de lei semelhantes. Isso anualmente. Em 2015, a gente começou um diálogo com a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados para encontrar um caminho de sinergia. como um pouco o que vocês estão fazendo aqui, só que aqui é ainda mais interessante porque vocês convidaram a sociedade civil para dialogar junto. E aí a gente começou esse diálogo lá em 2015 e construindo com eles um caminho possível para isso. Eu trouxe aqui dois textos da súmula desse ano, mas isso teve em outras súmulas também, sobre qual é a recomendação da Comissão de Cultura para os relatores de projetos de lei sobre patrimônio cultural e material. É claro que os relatores têm dependência, é um exercício livre, mas essa é a recomendação da Comissão de Cultura. Então, peraí, vou ler. Alô? Alô, está funcionando? Pronto. Então, vamos lá. Proposições de origem parlamentar que pretendem reconhecer determinado bem como parte do patrimônio cultural e material brasileiro padecem de vício de iniciativa legislativa. Portanto, enfim, eu tirei um trecho, mas vocês encontram essa súmula na internet, é só digitar o título, vocês encontram. Portanto, apenas o Poder Executivo Federal ou entidades civis podem iniciar o processo formal de registro de bem e material, não estando nesse rol ou poder legislativo, seja ele federal, estadual, distrital ou municipal. Eventual lei, cuja origem seja de iniciativa legislativa parlamentar e declare determinado bem como patrimônio cultural e material, não garante sua efetiva proteção e não cria qualquer obrigação para o poder executivo, seja, um, de instaurar processos de registro de bem e material, ou dois, de estabelecer ações ou medidas administrativas para a efetiva proteção do bem cultural. Para garantir a efetiva proteção de determinado bem cultural, o Poder Executivo precisa, por exemplo, efetuar registros documentais e medidas de salvaguarda ao longo do tempo, as quais implicam planejamento, acionamento pessoal e dispende de recursos orçamentários. E qual foi a solução que a gente acabou construindo junto à Comissão de Cultura? foi que para os deputados que quisessem apresentar esses processos, que recomendassem que fosse, então, utilizado não o termo patrimônio cultural e material para não esvaziar o conceito e não causar esse sombreamento com o poder executivo e que fosse usado o termo manifestação da cultura brasileira, que é esse, manifestação da cultura nacional, perdão, que também está na súmula e eu vou ler qual é a recomendação e o item seguinte de patrimônio material. E aí, segundo a súmula da CSECULT, não há óbices para o reconhecimento de natureza meramente declaratória de determinado bem cultural como manifestação da cultura nacional em proposições de iniciativa parlamentar. Embora a jurididade de tal iniciativa possa ser questionada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, é possível declarar qualquer bem cultural e material como manifestação da cultura nacional por iniciativa parlamentar, somente havendo a vedação de criar qualquer obrigação que vincule o poder executivo a tomar medidas administrativas protetivas relativas àquela manifestação cultural. É isso. A gente foi construindo esse caminho nos últimos oito anos, foi em 2015, quando a gente começou a tentar construir isso. E é claro que ainda vem muitos projetos de lei com a ideia de patrimônio material. se vocês repararem... Deixa eu voltar aqui. Não, ele está indo para a frente, eu quero que ele vá para trás. Está aqui. Espera aí. Spoiler. Pronto. Se vocês repararem aqui, no do rodeio, ele coloca como manifestações culturais nacionais, porque foi a indicação, eles apenas agregaram e não retiraram patrimônio imaterial. Juntou tudo. mas aqui a gente já estava com esse diálogo, já é de 2016, a gente já estava em diálogo com a CCCULT para começar a consolidar esse entendimento. E aí, meu próximo slide. Que é uma relatoria desse ano da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, de um projeto de lei que buscava reconhecer como, no caso, patrimônio cultural imaterial, as obras do poeta, compositor, cineasta e jornalista piauiense Torquato Neto. E aí, quando esse projeto de lei passou na Comissão de Cultura, o relator, então, sugeriu, apresentou o substitutivo que trocava a terminologia de patrimônio cultural imaterial para a manifestação da cultura nacional, de acordo com a recomendação da súmula e também pelo seu próprio entendimento, fez esse substitutivo e encaminhou dessa maneira. E, quando chegou aqui na CCJ, o deputado relator que foi Jadiel Alencar, essa relatoria desse ano foi em 22 de maio de 2023. ele, em certo sentido, acompanha o entendimento da CC Cult, traz as argumentações da CC Cult aqui, que eu coloquei aqui, que, sobre o tema, inicialmente, registramos que a Constituição da República prevê ser de competência concorrente da União dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, no artigo 24, inciso 7, da Constituição Federal de 88. E, ao mesmo tempo, estabelece a competência administrativa comum entre todos os entes da federação para proteger os documentos, as obras e os outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos, segundo o artigo 23, inciso 3. E aí ele continua. Uma vez que a proposição tem por escopo constituir as obras do poeta, compositor, cineasta e jornalista piauiense Torquato Pereira de Araújo Neto como patrimônio cultural e material do Brasil, é forçoso concluir que o objeto da proposta é de competência administrativa da União e não legislativa. Conforme bem ressaltou a Comissão de Cultura em seu parecer no Brasil, a Constituição Oficial de um Bem como Patrimônio Cultural e Material é prerrogativa do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, ouvido o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural nos termos do Decreto 3551 e da Resolução 1 de 2006. O projeto em apreço, por melhor que sejam as suas intenções, viola, portanto, o princípio da separação dos poderes por atrair para o legislativo a atribuição do poder executivo. Mas ele, então, e acompanhou a sugestão do substitutivo de colocar como manifestação da cultura nacional e, como manifestação da cultura nacional, ele aprovou a constitucionalidade do PL, que já foi aprovado na CCJ, agora, em maio. E um outro item que ele destaca aqui no parecer e que eu acabei não colocando é que ele destaca justamente a necessidade de um corpo técnico administrativo para trabalhar na seleção e na documentação desses bens culturais e materiais e destaca também, como ele coloca aqui, quão complexa e específica é a tarefa de se decidir pelo reconhecimento oficial de determinado bem ou expressão como patrimônio cultural e material e transcreve os procedimentos e as informações necessárias que tem na nossa resolução. E, assim, depois de oito anos dialogando e buscando um caminho que tanto contemple o desejo legítimo, importante, de construir atos declaratórios de valor cultural nacional com toda a estrutura institucional e administrativa e técnica com patrimônio cultural e material. Então, como fazer esse diálogo, como atender essas diferentes demandas? E foi esse o caminho que hoje, eu acho até, com essa relatoria na CCJ, a gente tem isso cada vez mais pacificado na relação com o legislativo e executivo no âmbito federal. E, aí, para finalizar, eu queria trazer três exemplos, quatro, de boas sinergias e também de ruídos que ocorreram ao longo desse processo até a gente encontrar esse caminho, que, é claro, ainda tem muito a trilhar, mas é um caminho que já gerou frutos muito interessantes. O primeiro é a Feira de São Cristóvão. A Feira de São Cristóvão, a gente tinha recebido um pedido de registro da feira em 2007. e a lei é de 2010, se vocês se lembram. E, aí, entre os critérios que existem para registro de bem cultural e material, um deles é continuidade histórica. São três. Relevância nacional, continuidade histórica e ser uma referência cultural. Então, ser uma referência cultural, então, naquele conceito de referência cultural, que seja importante e constituidora de identidade de determinados grupos sociais brasileiros, que sejam atribuídos sentidos e, depois, como relevância nacional e continuidade histórica que se construiu no IPHAN, o entendimento de que há transmissão por ao menos três gerações. Esse é um entendimento internacional, a ideia de que patrimônio material tem uma transmissão intergeracional, tem países que usam duas gerações, outros países usam três, a Bélgica usa duas, o Brasil e quase toda a América Latina usa três gerações, como a primeira geração, digamos, a que cria, a segunda, a que recebe e repassa e a terceira, a que mantém um pouco essa ideia dessa transmissão. Mas se construiu no IPHAN o entendimento de que cada geração teria um 25 anos e que, portanto, um bem para cumprir a continuidade histórica teria que existir há pelo menos 75 anos. E a Feira de São Cristóvão tinha 68 em 2007. Eu não trabalhava no IPHAN, mas... Mas, assim, a Feira de São Cristóvão, inegavelmente, cumpria todos os requisitos do que é um patrimônio cultural e material. Então, eles decidiram, na Câmara Setorial do Patrimônio e Material, sobrestar o processo de registro e encaminhar para o inventário. E aí, até terminar o inventário, já estaria perto dos 75 anos. E a gente estava fazendo o inventário da Feira de São Cristóvão quando saiu aquela lei. A feira estava mobilizada para o reconhecimento como patrimônio. Falavam disso, tinha um comitê dentro da feira, que era o comitê do registro da feira. E aí, quando saiu a lei, colocaram na entrada da feira, perto da estátua do Luiz Gonzaga, uma placa. Foi declarada patrimônio cultural e material do Brasil. E é justo. Só que o efeito disso é que, quando acabou o inventário, nenhum feirante mais queria o registro. Eles tinham a placa que, na entrada da feira, toda vez que eles entravam, eles viam a placa. Então, quando a gente começou a chamar para as reuniões de mobilização, para discutir o que fazer com a finalização do inventário, para discutir os resultados do inventário, eles não se mobilizaram. Não estou dizendo todos. que continuavam tendo um grupo, o grupo mais engajado de seis lideranças da feira, continuavam dialogando e desejando o registro do IFAM. Eles falavam assim, não, a gente quer o registro do IFAM. Mas o conjunto de feirantes e de pessoas que fruíam e frequentavam a feira não via sentido na continuidade daquele diálogo e da mobilização, porque a feira já era patrimônio, tinha a placa. tem a placa na entrada da feira. E aí isso foi um problema muito grande. Desmobilizou a feira, os feirantes, a gente nunca mais conseguiu retomar esse processo, ele foi arquivado por falta de mobilização social. Mas até hoje tem um pequeno grupo de feirantes, inclusive esse ano a gente se reuniu com eles, que querem continuar a retomar esse processo. Mas ficou esse ruído eternamente nessa relação entre, então, o que é esse trabalho com o IFAM? Se a gente já é patrimônio. Mas o que eles têm é o ato declaratório. Se eles quiserem só o ato declaratório, tudo bem também. É justo. Enfim, não é um problema desejar o ato declaratório, entende? O outro caso, e esse não é um caso de ruído, mas de uma potência, que é a relação do ofício de parteiras. O ofício de parteiras foi um pedido realizado por duas organizações sociais, duas organizações da sociedade civil de Pernambuco, para o ofício de parteiras em todo o Brasil. A partir de um inventário que elas tinham realizado em Pernambuco, na região mais urbana de Pernambuco, e também com alguns povos indígenas de Pernambuco. Esse pedido chegou em 2011, se não me falha a memória. Foi para a Câmara Setorial do Patrimônio Material, que é quem decide, na metade do caminho, pela pertinência dos processos, e foi arquivado. Foi arquivado porque entenderam que, ainda que cumprisse com todos os três requisitos, continuidade histórica, milenar, inclusive, relevância nacional e ser uma referência cultural, eles entendiam que havia poucas informações sobre o diálogo com a política de saúde e que, então, eles preferiam encaminhar para o inventário e arquivar esse processo. Ainda que a manifestação técnica do IFAM tivesse sido favorável ao registro do ofício de parteiras, essa foi a decisão da Câmara. Esse processo foi arquivado. As parteiras em Pernambuco e a ONG, que tinha articulado que era a grande mobilizadora desse pedido, tinham já mencionado para os técnicos que gostariam de... se era possível fazer uma revisão da decisão, que elas discordavam, que elas poderiam apresentar contra as argumentações, mas nunca apresentaram. E aí, em 2016, se não me falha... Não, foi final de 2015. A deputada, então, Janete Capiberib, que é uma militante das questões de saúde da mulher e de parteiras no Amapá, entrou em contato por meio de uma indicação, pedindo que o Ministério da Cultura e o IFAM tomassem providências para o registro das parteiras. A gente respondeu informando que já havia ocorrido um pedido que ele havia sido arquivado por determinadas razões. por essas razões. E listamos. Ela, então, contra-argumentou. Ela apresentou a contra-argumentação que quem tinha pedido originalmente não tinha conseguido se organizar, ter tempo, porque é uma burocracia, a gente sabe como é. E ela apresentou essa contra-argumentação. Com essa contra-argumentação, pediu reuniões e conversou. Ela é muito engajada com a questão com a questão das parteiras no Amapá. Então, a gente reapresentou esse processo com uma nova avaliação técnica, com mais informações sobre a relação entre saúde e cultura para a Câmara, setorial do patrimônio material. E, a partir dessa nova apresentação, esse processo foi aprovado com a pertinência e seguiu para a instrução técnica. E a instrução técnica foi feita graças a uma emenda parlamentar que essa deputada direcionou para o IPHAN para realizar essa ação e, com esse recurso, nós fizemos um termo de execução descentralizada, um TED com a UFPE, que fez a pesquisa em vários estados, não só no Amapá, nem só em Pernambuco, mas em vários estados para a instrução desse processo de registro das parteiras, que está em fase final, deve ser dos primeiros a ser avaliados ano que vem para o Conselho Construtivo. Então, essa foi uma sinergia muito positiva. Era, de fato, uma área importante de atuação da deputada e que ela provocou o IPHAN por meio da indicação quando ela recebeu o resultado do que tinha sido o processo que já estava gerado. Ela nos buscou, buscou informações, provocou o órgão a reavaliar o processo que já tinha sido aberto anterior e, depois, quando ele foi passado para outra etapa, que é a etapa de pesquisa e documentação, que, por muitas vezes, é um gargalo desses processos, porque requer recursos orçamentários que são escassos e existe uma quantidade razoável de projetos para aportar, ela, então, apresentou a emenda. E outros dois processos, que são casos menos... são mais pontuais, é o mar abaixo e a produção tradicional de cajuína no Piauí. Esses são menos óbvias as relações e as interseções, mas o mar abaixo, a gente recebeu diversas indicações de deputados para fazer um registro do mar abaixo, não como projeto de lei, mas como indicação. E também acho que veio um projeto de lei. cajuína é a mesma coisa, a gente recebeu uma indicação e um projeto de lei. E, com a repetida apresentação dessas indicações, a gente comentou na área central, que a gente recebe isso em Brasília, então, na área central, com a superintendência do Amapá, que, de fato, sinalizou a importância do mar abaixo no Amapá e, então, encampou isso e fez o inventário, dialogou com as comunidades quilombolas que fazem o mar abaixo no Amapá e eles, a partir do inventário, construíram um processo de registro. Então, foi meio pela provocação de diversos deputados, não por um só dessas indicações que chegavam, que o IFAM acabou investindo seus esforços naquele momento para o mar abaixo. entre outros motivos, é claro, mas isso era uma questão também e a Cajuína, a mesma coisa. Então, exceção um pouco do histórico dos últimos dez anos, mais ou menos, de diálogo, como a gente foi construindo caminhos de se potencializar e de trabalhar juntos e também os gargalos que a gente foi percebendo ao longo do tempo e que a gente conseguiu construir algumas soluções que eu acho que talvez possam ajudar a inspirar soluções possíveis aqui caminhos de diálogo também, outros. É claro que, assim, existem outras formas também de construir essas sinergias, apoiando o projeto. Recentemente, esse ano, boa parte do ano, passei trabalhando num grupo de trabalho que era num diálogo com a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados para construir a nossa opinião sobre um substitutivo para um projeto de lei que está tramitando para a construção do Fundo Nacional de Patrimônio, por exemplo. Esse é um diálogo superimportante. Projetos de leis para fundos nacionais, projetos de lei para regulamentação, para regramento sobre patrimônio cultural de forma ampla são sempre muito bem-vindos, que ajudam a fortalecer as instituições, a fortalecer as diretrizes, os caminhos para a construção desses processos. A questão dos projetos de leis que alçam um bem específico é, como eu falei, a falta de informação sobre aquele bem que gera, então, políticas públicas consequentes. Sim, é um ato declaratório que tem seu valor, mas que não deve se confundir com o campo de patrimônio, porque o campo de patrimônio, não só no Brasil, mas internacionalmente também, existem técnicas, normas e conceitos muito consolidados sobre como se trabalha na preservação desses patrimônios. Era isso que eu tinha para hoje, mas estou aberta para ouvir vocês, perguntas. Obrigada. Obrigado, Diana. Alguma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta específica. que você mencionou que há três critérios para o registro dos bens imateriais. Desculpa, qual o seu nome? Meu nome é Ângelo. Ângelo Antônio Geguera, eu trabalho no CEFAM, que é o Serviço do Patrimônio Histórico-Artístico e Natural do Município de Florianópolis. O primeiro critério agora me fugiu. daí tem o da continuidade histórica e tem o da referência cultural. Eu queria saber, por exemplo, você falou ali o caso da feira, que tinha 78 anos, tinha uma questão ali, toda uma série de poréns para se fazer o registro. e eu queria saber o quanto esses critérios um influenciam o outro. Por exemplo, da continuidade histórica, você falou que tem um mínimo, tem consensos de um mínimo de gerações, que o bem tem que existir, tem que se manifestar. E também tem o critério de referência cultural. O quanto que esse bem, entendo dessa maneira, pode ser reconhecido como um bem, como uma coisa importante a ser preservada. Como que um critério influencia o outro? Você poderia, não sei, talvez desenvolver mais essa relação entre os critérios? Ou se isso existe mesmo? Não sei. Nunca tinha pensado nisso. Mais alguém? Porque eu posso fazer um bloco de três? Ok. Obrigada. Oi. Obrigada. Boa tarde. Eu sou Fernanda do Canto. Sou da Tombou Produções Museológicas. Sou museóloga. Formada aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. E eu gostaria de saber se você vê algumas misturas, transições entre a política do patrimônio material e a política dos pontos de memória, como essas coisas se entrelaçam para você, para o Ibram. e também tem um ponto que me inquieta um pouco, que são os museus virtuais. Eles não são registrados ainda como museus. E eu gostaria de saber também se o patrimônio material poderia se conectar de alguma forma com os museus virtuais, entendendo que os museus virtuais talvez sejam espaços interessantes de salvaguarda dos dados do patrimônio material. Obrigada. Eu gostaria de saber... Eu me chamo Vera. Eu gostaria de saber se os cadastros, os protocolos, fazem diretamente na plataforma? Existe uma plataforma para cadastrar as iniciativas? Você diz dos registros? Dos pedidos de registro? Tá. Boa tarde. Sou Ayrton. E aqui talvez uma questão polêmica, porém acredito que necessária. você citou a lei 13.364, que institui ali como patrimônio material a vaquejada, o laço, o rodeio. E nós temos aqui, dentro da nossa ancestralidade, principalmente da nossa asterianidade, a questão que foi, de certa forma, interpretada como um ato violento, que é a questão da farra do boi. E penso que isso tem que ser discutido com os agentes, com os agentes culturais e com os produtores e principalmente com a comunidade que foi silenciada na sua manifestação. E isso, para quem acompanha essas manifestações, elas foram deturpadas, talvez precisaria discutir mais com a comunidade, porém não mantê-la na marginalidade e no silêncio como ela vem sendo mantida, inclusive perseguida policialmente. E aí a gente encerra esse grupo só para eu não me perder, senão fica muito longo. Então, pode falar. Boa tarde. Meu nome é Luciana Ribeiro, sou arqueóloga. Eu trabalho em grandes programas de arqueologia e de patrimônio cultural de Minas Gerais para o Nordeste. E eu tenho uma curiosidade que é saber se vocês estão, a tua área, dialogando no CNL sobre a revisão da instrução normativa. Porque, quando a gente prepara grandes programas integrados de educação patrimonial, quando eu faço esses planejamentos, eu coloco toda a parte de patrimônio material. Mas eu vejo que isso não existe no Brasil. As pessoas vão direto dentro do programa integrado de educação patrimonial para fazer, digamos, o básico que é só o programa de arqueologia. E existe uma grande necessidade de a gente trabalhar os inventários participativos e a cartografia patrimonial com todos os bens, com todos, digamos, os bens que eles, vamos dizer, os elegidos pelas comunidades. Então, eu queria saber se vocês estão tendo esse diálogo. Eu sei que tem um grupo da parte de Programa Integrado de Educação Patrimonial que é coordenado pelo Manuel, que é o chefe de divisão do Rio Grande do Norte. E aí tinha essa curiosidade de saber como é que vocês vão melhorar isso, que eu entendo que dá para fazer um melhoramento grande, até por conta de terem empreendedores de grande porte que têm recursos e interesse em fazer esses programas mais robustos. Eu vou responder às cinco e, se der tempo, a gente faz mais uma rodada. Pode ser? Então, vamos lá. Vamos na ordem. Para o Ângelo, da Cefam, eu nunca tinha pensado na integração dos três critérios, devo dizer. Mas, quando você falou, isso é uma reação à sua pergunta. Não é nada... Mas, realmente, um bem que tenha um enraizamento histórico tão grande como o que ocorre há 200 anos, 250 anos, ele provavelmente é muito conhecido naquela cidade, naquele estado, talvez até nacionalmente. que os três critérios são relevância nacional, porque a gente está falando de uma política federal. No caso de vocês, seria, não sei, relevância estadual, relevância municipal, e aí cada um na sua escala. Aí o outro é ser uma referência cultural, então ser constituidor de identidades culturais de determinados grupos. E o terceiro é a continuidade histórica, que, no Brasil, ficou com essa ideia de continuidade histórica até por conta... Porque a gente começou a discutir isso ainda no final dos anos 70, e a nossa secreta de 2000, na convenção é transmissão intergeracional. E aí se aproximou a ideia de transmissão intergeracional à continuidade histórica. Mas a ideia de continuidade histórica era esse enraizamento, esse prolongamento no tempo, não necessariamente pensando com a ideia de transmissão entre gerações. Essa foi uma contribuição da Unesco, mas se entendeu que dialogava e que era possível dialogar, mas são um pouco diferentes. Então, quando a gente vê outros países que pensam mais como transmissão intergeracional e não como continuidade histórica, eles entendem geração de acordo com a geração de cada grupo. Então, se você entende que se o conceito de geração faz sentido ali, se a ideia de transmissão intergeracional é, não sei, cada geração a cada dez anos, digamos, hoje em dia, em contextos em que gerações são muito mais espremidas e curtas, ou outros, você vai entender, não sei, que, por exemplo, o reggae é reconhecido como patrimônio da humanidade, apresentado pela Jamaica, e ele é dos anos 60, 70, por aí, aqui não seria aceito. Então, também, cada país vai pensando o que é o seu arcabouço dentro dessa ideia de transmissão intergeracional, e aqui a gente usou a continuidade histórica. Mas, se a gente entender, é isso, que algo que existe há muito tempo, provavelmente ele tem relevância, ele se manteve ao longo do tempo, ele mostrou longevidade, que as pessoas têm interesse na continuidade daquela prática, que aquilo é transmitido para as novas gerações. Não sei, nunca tinha pensado na relação entre os três critérios, mas pode ser que ela tenha. De verdade, vou refletir mais sobre isso, porque, ano que vem, a gente vai entrar num ciclo de discussão sobre os critérios. Acho que vai ser interessante pensar isso. Sobre os cadastros, sobre os pedidos de registro, ainda a gente está mexendo nisso, mas não é no BCR. O BCR é um repositório onde a gente coloca os dados dos dados do que foi construído no processo para a população como transparência ativa. Mas a gente ainda está mexendo nisso, mas, a partir do ano que vem, se tudo der certo, vai estar disponível no balcão do Gov.br, no site do Gov.br, tem o Balcão de Serviços do Governo Federal. Se tudo der certo, ano que vem, terá o pedido de registro no balcão do Gov.br. Hoje já dá para fazer como um protocolo normal, só não é tão informatizado como o... Exato. Mas já dá para fazer como um protocolo, entregar isso, e fica tudo online também. Não, mas vai ficar ainda mais... É. Sobre os museus, não tem... Até as nossas plataformas... Foi você, não é? É, isso, Fernanda. As nossas plataformas, tanto o BCR quanto o INRC, a gente construiu no Tainacan, que, para quem não conhece, quem não é museólogo, é uma plataforma usada nos museus federais no Brasil inteiro para colocar o cadastro dos objetos museais ali. e ele é para montar exposições online para as pessoas. E a gente montou, a gente fez o exercício de pensar o Tainacan não só para objetos museais, mas também para bens culturais. E a gente meio que dobrou o Tainacan, adaptou o Tainacan para os nossos dados. Então, a gente tem esse potencial de diálogo muito grande com o Ibram colocado agora por conta das plataformas. e a gente espera que também, graças ao Tainacan, a gente tenha dialogado cada vez mais com o Ibram e que a gente construa cada vez mais caminhos e diálogos, interseções entre as instituições, que é tão importante. Os bens culturais registrados, na época, e não dos pontos de memória, mas do Cultura Viva, dos pontos de cultura, tinham uma linha específica de pontões de bem registrado, porque todo o bem registrado tinha uma linha diferente para concorrer para ser ponto de cultura, não concorria na linha geral, e tinha recursos destinados especificamente para bens registrados para eles também serem pontos de cultura. Então, existem muitos possíveis diálogos entre essas diferentes políticas. A gente tem que trabalhar cada vez mais nisso, mas ainda não existe algo construído agora. A questão da lei da vaquejada, essa relação entre humanos e não humanos é sempre delicada por conta da questão de bem-estar animal. Qual é o limite? O que é o bem-estar animal e como a gente constrói isso? A Convenção da Unesco, de 2003, estabelece que a gente tem que seguir todas as convenções. Se a gente se torna ratifica e se torna um signatário da Convenção de Salvaguarda do Patrimônio Material, o que diz também na Convenção é que a gente não pode ir contra nenhuma declaração da Unesco. E aí tem a declaração dos direitos humanos, da questão de animais. Então, tem esse arcabouço legal também de coisas que a gente tem que considerar quando a gente vai avaliar um bem. Isso não quer dizer que a gente não trabalhe com bens que tenham relações e interações entre humanos e não humanos. Tem a romaria dos carros de boi, de trindade, no contexto da festa do Divino Pai Eterno, que foi registrada em 2016. Então, tem um carro de boi, tem um boi, enfim. Tem essa interação, tem a pesca artesanal com os botos aqui em Laguna, que está em processo de registro. Eu acho que é uma questão que não cabe ser discutida só no âmbito do patrimônio. Ela envolve outras instituições, organizações de defesa do animal para entender exatamente o que é o bem-estar animal, qual é a melhor forma de manejo e de relação e interação entre os humanos e não humanos naquele bem cultural específico e como, então, trabalhar isso. É uma questão, de fato, delicada que eu acho que a gente tem que seguir discutindo, mas também levando em consideração que existe esse regramento internacional que nos orienta. E, sobre a revisão da IENE, estamos revisando a IENE, exatamente, estamos todos revisando a IENE. Todas as unidades do IFAM estão construindo grupos de trabalho, então, não tem os que estão discutindo o patrimônio material, os que estão discutindo os planos de educação patrimonial, os que estão discutindo participação social para construir uma IENE cada vez melhor e mais integrada. É claro que o trabalho de integração ou o licenciamento ambiental nos coloca um trabalho de integração do patrimônio que é inescapável em todas as áreas, e ele nos coloca isso nos processos administrativos cotidianamente, como pensar de maneira mais integrada e articulada as diferentes políticas dentro do próprio IFAM. E é claro que a gente também tem que considerar que tem uma diferença de maturidade entre o material e o arqueológico no licenciamento ambiental, porque o licenciamento ambiental é feito com patrimônio arqueológico desde 2002, e ele passou a ser considerado cada vez mais com patrimônio imaterial a partir de 2015. Então, a gente tem aí um gap de maturidade mesmo dos procedimentos, de entender o que é impacto, o que é risco, que a melhor forma de trabalhar é a melhor forma de trabalhar os projetos de educação patrimonial. Mas a gente está fazendo essa revisão agora, acredito que os resultados vão ser ótimos, que a gente vai conseguir avançar bastante na questão do patrimônio imaterial no contexto do licenciamento. De verdade, a gente tem trabalhado muito para isso. E eu vou levar a sua questão sobre os planos para a educação patrimonial e o nosso papel ali para as comissões que estão trabalhando a revisão da IEN como uma sugestão. Vou provocá-los. Obrigada. É isso. Eu não sei como a gente está de tempo. Está bom. Então, é isso. Obrigada. Obrigado mais uma vez. Convidamos na sequência para mediar o painel com o tema Boas Práticas na Preservação do Patrimônio Imaterial com o Protagonismo da Sociedade Civil, Gabriela Cristina Peroni. Gabriela Peroni é graduada em História pela Universidade do Estado de Santa Catarina e tem mestrado profissional em Preservação do Patrimônio Cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Desenvolveu pesquisa, roteiro e produção no audiovisual com os documentários Nhadereco, Comida e Educação, Cultura de Engenho, Patrimônio e Resistência e Engenhos da Cultura, Teias Agroecológicas e o vídeo Cooperativismo e Agricultura Familiar no Seminário Brasileiro. É pesquisador e trabalha na articulação e produção cultural das comunidades ligadas aos engenhos de farinha de Santa Catarina. Gabriela Cristina tem experiência com elaboração e gestão de projetos culturais e socioambientais em comunidades tradicionais produtoras de alimentos, pesquisa, roteiro e produção de conteúdo audiovisual, articulação para a formação de redes, educação patrimonial, ambiental e alimentar. Atua pela rede de Slow Food Brasil e compõe o núcleo de projetos da Vagaluzes Filmes. Para participar do painel e debater, convidamos, então, Gisele Mioto, por favor. Marlene Borges e Roberta de Paula Brás. Passamos, então, a condução deste painel para a Gabriela Cristina Pieroni. Está baixo, não é? Oi? Agora sim. Então, pessoal, esse momento foi pensado para a gente... Primeiro, eu queria dizer que a gente não aplicou nenhuma cota de gênero nesse evento, mas vocês podem ver que as mulheres protagonizam tanto lá. O patrimônio material. E agradecer a todos os parceiros, amigos e amigas que estão presentes, pessoal de Imbituba, Garopaba, Santo Antônio de Lisboa, aqui da Ilha, em geral, não vou começar a falar para não esquecer de ninguém, mas nossas redes, o IFSC, a UFSC, o DESC, através da professora Janice, minha professora, sempre, e dizer que é bom que a gente se tem, que a gente tem essas redes, porque estamos precisando, Santa Catarina, cada vez mais se unir nessas lutas. O pessoal do turismo de base comunitária também e os coletivos todos que o mandato apoia que trabalham com TBC e patrimônio material, as benzedeiras, o pessoal da cerâmica, o pessoal dos engenhos de farinha. Bom, vocês sabem que eu sou mineira, se eu começar a falar, vou me alongar muito, então fiz aqui um textinho sobre como a gente pensou esse painel Boas Práticas da Salvaguarda do Patrimônio e Material com o Protagonismo da Sociedade Civil. Na verdade, o próprio título já é um pouco... Porque eu acredito que não existe uma boa experiência em salvaguarda do patrimônio e material que não tenha o protagonismo da sociedade civil, pois são esses guardiãs e guardiãs do patrimônio, desses patrimônios vivos que estão fazendo essa salvaguarda lá no chão do rancho de pesca, do engenho de farinha, enfim. Então, aqui, nós saudamos a todos, todas e todos guardiãs de conhecimentos, fazeres, falares, cantares, celebrações, religiosidades, modos de vida singulares que resistem na contracorrente do colonialismo e do capitalismo, assim como as organizações sociais que os apoiam. Saudamos também a retomada das políticas públicas de cultura e patrimônio, do IFAM, da Fundação Catarinense de Cultura, da Fundação Franklin Cascais e a dedicação dos seus servidores de carreira que vem operando a regeneração dos desmontes praticados nos últimos anos. E aqui na mesa temos essas minhas parceiras, Roberta, Marlene e Gisele, que vão apresentar para vocês, então, essas três experiências que são referência nacional no campo do patrimônio imaterial. Tanto que as três, pelo que lembrei agora, ganharam já o prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, que é um dos mais antigos e mais reconhecidos prêmios da área do patrimônio imaterial. Verdade? Ah, está aí! E a gente selecionou essas iniciativas, não só porque fazem parte do tecido social do mandato, mas porque são, de fato, referências que ajudam a gente a pensar a atuação da sociedade civil em alguns aspectos específicos. A experiência da rede catarinense de engenhos de farinha vem... Bom, sou suspeita para dizer que eu faço parte dessa rede, a gente vem ajudando a construir esse projeto há dez anos, e o deputado Marquito também teve desde o início, agora estamos num processo de finalização do registro, do dossiê de registro como patrimônio imaterial do IFAM. Está aqui a professora Alicia, do Naui, que está nesse trabalho, e também nossa grande parceira Carla, que vem trabalhando com a gente há dez anos nesse processo de registro como patrimônio imaterial de Florianópolis, que já foi registrado, e o processo também está em finalização na Fundação Catarinense de Cultura, tomara que saia o quanto antes, porque ele já estava finalizado faz mais de ano, e no IFAM está bastante avançado. Esperamos que o registro venha nesse próximo ano de 2024. A experiência da rede, ela ajuda a gente a pensar bastante as estratégias de salvaguarda do patrimônio agroalimentar, que é um tema muito caro também ao nosso mandato agroecológico aqui na LESC. Os saberes e práticas tradicionais associados aos engenhos de farinha de Santa Catarina têm uma história peculiar no conjunto do patrimônio agroalimentar ligado à mandioca. Aqui temos uma rama de mandioca representativa da nossa rainha do Brasil, com o diálogo das culturas de base guarani e açoriana, e compreendem três dimensões. A terra, que são os saberes e fazeres agrícolas, a mesa, que são os saberes e fazeres culinários, e o engenho, que são as farinhadas, a construção das peças e objetos no interior do engenho e o artesanato. Tem também os bens associados. Hoje, a dona Nelivalda cantou uma ratoeira para a gente, o terno de reis, a festa do divino, o boi de mamão, até mesmo a pesca da tainha, a pesca artesanal, são bens culturais associados a esse sistema cultural dos engenhos de farinha em Santa Catarina. Já o sistema agrícola e pesqueiro tradicionais dos areais da Ribanceira, Saptar, que a Marlene vai apresentar com toda a experiência que ela tem no tema e luta de tantos anos, é um objeto de trabalho hoje da Embrapa e do Ministério do Desenvolvimento Agrário, ou seja, está no foco, está no mapeamento desses órgãos para a construção de uma candidatura como Patrimônio Agrícola Mundial. Então, essa experiência ajuda muito a gente a pensar uma categoria que vem sendo também muito debatida, discutida, tanto no âmbito do legislativo, do executivo e das lutas dos movimentos sociais, que é o SAT, Sistemas Agrários, Agrícolas Tradicionais como Patrimônio. No Brasil, nós temos, através desse programa da FAO, que é o Sistemas Importantes do Patrimônio Agrícola Mundial, as Sempre Vivas, o sistema agrícola tradicional das apanhadoras de Sempre Viva na Serra do Espinhaça e em Minas Gerais. E temos, em nível... A Diana apresentou para vocês agora a política nacional de patrimônio material. Ali nós temos o que foi registrado em 2010, o Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro e, em 2018, o Sistema Agrícola Tradicional das Comunidades Quilombolas do Vale do Ribeira. Então, vocês vão saber um pouco mais depois com a Marlene sobre esse tema. Já a experiência do projeto Tecoapirá, que a Roberta vai apresentar para vocês, traz também uma novidade, é uma referência, tanto que também ganhou esse prêmio e diversos outros prêmios aqui da cidade, em uso do turismo de base comunitária como estratégia de salvaguarda do patrimônio material, de educação patrimonial e desenvolvimento territorial sustentável, principalmente sendo um bem cultural e material de pesca artesanal que é praticado numa capital, Florianópolis, uma capital ilha. Então, com vocês, a primeira. Gisele Mioto, graduando em Educação do Campo pela Universidade Federal de Santa Catarina, participa de projetos e instituições que são Agricultura Familiar e Comunidades Tradicionais em Santa Catarina. Qualificação da Comercialização e Organização de Feiras Agroecológicas. Coordenadora do Ponto de Cultura e Engenhos de Farinha, trabalhando na mobilização social, planejamento estratégico da rede, mapeamento, inventário participativo e registro dos engenhos como bem cultural e material. É técnica e educadora pelo Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo. Também é consultora pela Associação Slow Food do Brasil, atuando em projetos de planejamento estratégico de comunidades tradicionais e indígenas, com enfoque na cultura alimentar, relacionados à programação e atuação do Slow Food, concepção e produção do conteúdo do mapa e catálogo dos mercados das comunidades Slow Food, agricultura familiar e camponesa e indicações geográficas. Com vocês, Gi. Desculpa. Eu queria combinar com vocês meia hora a fala. Como a gente está um pouco atrasado e daqui a pouco vai bater a fome e uma das nossas manifestações culturais é a mesa de comidas de engenho, que, inclusive, vocês trouxeram. Vamos fazer em 20 minutos? Está tudo bem para vocês? Possível. Vamos lá. Tem tarefas. Gente, boa tarde para todo mundo. Bom rever rostinhos que fazia tempo que a gente não via. Eu estou nessa missão para falar, representando a Rede Catarinense dos Ginhos de Farinha. Hoje estou como articuladora, uma das articuladoras da rede. E a Gabi falou há dez anos, mais de dez anos, a rede aqui desde 2010. Então, ela inicia a articulação desde 2010. Então, a gente já está no aniversário de 2013. Já estou entrando para a adolescência, a nossa rede, amadurecendo. Eu vou compartilhar esse material com vocês. Eu resolvi usar ele para guiar a fala. Ele pode ser baixado para quem tiver curiosidade. É um trabalho que a gente fez em conjunto com o IFAM aqui de Santa Catarina. Essa publicação é bem linda e sempre ajuda bastante a gente a entender a nossa trajetória e dar apoio nos espaços que a gente ocupa. Então, quem quiser baixar é só colocar Engenhar Patrimônio, o IFAM e vocês já vão conseguir baixar. Deixa eu ver. Tem que apontar para cá, não é? Aqui... Ai, gente, que é difícil apontar para lá. Então, aqui tem um breve histórico, como a Gabi trouxe desde 2010. Então, assim, a gente tem a Organização da Sociedade Civil, o CEPAGRO, que, através de uma política pública que é do ponto de cultura, começa a articulação dos engenhos de farinha articulado com a agroecologia, porque se viu que dentro da rede ECOVIDA existia um engenho de farinha. Então, olha, é um engenho aqui, outro ali, outro lá. E existia a política do Ministério da Cultura dos pontos de cultura. Então, se inicia essa iniciativa de 2010 a 2014, a articulação dos engenhos de farinha, que até então estavam isolados nos seus territórios, um articulava com o outro numa questão de bairro, mas não tinha uma articulação maior. Então, de 2010 a 2014, a gente teve essa articulação da rede, esse início da articulação do que hoje é uma rede, promovendo diversas ações, desde educação alimentar, educação patrimonial, ações nas escolas, trocas de rama, intercâmbios, participação de farinhada, debates, levar a questão dos engenhos de farinha e da farinha de mandioca, por exemplo, para alimentação escolar. Então, é uma trajetória que veio desde 2010 e, em 2014, teve esse fomento. De 2014 a 2016, acho que talvez aquela técnica da Diana do microfone, tem o microfone? Porque daí eu acho que eu viro o rosto e consigo continuar. Vamos ver, vamos testar. de 2010, nossa, vou ter que chegar mais perto porque eu não enxergo. Então, de 2010 a 2014, a gente teve o ponto de cultura, a gente entrou num hiato sem projeto e é aí que a gente entra com as ações dos editais, como eles são importantes para a gente articular a base, como eles são importantes quando a gente fala de salvaguarda e de pensar nessas ações do inventário. Então, aqui eu vou passar rapidamente, que depois... Ai, não, volta. Eite a nós. Então, aqui a gente teve no ano de 2016 que a gente ganhou o prêmio de boas práticas de salvaguarda do patrimônio cultural, o PNPI. Então, graças ao PNPI, a gente tomou um fôlego e conseguiu retomar as ações da rede. Nessas ações que a gente fez com esse recurso do PNPI, que deu R$ 21 mil, e isso daí eu também quero abrir um parênteses, que os editais de cultura, eles... O recurso é muito parco, é muito pouco. Então, assim, tanto Elizabeth Underly, tanto essas premiações, e isso a gente brinca, não é? Nossa, vocês fazem milagre acontecer, fizeram tanta coisa com tanto pouco recurso. E hoje eu somei por alto de 2014 a 2022, o tudo que a gente fez deu R$ 155 mil, fora a taxa administrativa. Então, assim, para seis, sete anos de projeto, R$ 155 mil é muito pouco. Então, se a gente está falando de salvaguarda e está falando desses processos, eu acho que tem que ter um olhar mais cuidadoso com os valores dos editais e pensar no intersetorial também, que não é só cultura, é cultura, é agricultura, enfim. Então, assim, peraí, gente, eu vou ficar indo e voltando. Então, com esse recurso, a gente deu um passo superimportante para a rede, que foi definir o que a rede queria, quais eram os eixos. Então, a gente perguntava o que vocês querem para a rede, qual é o objetivo da rede, quais são as ações que a gente vai caminhar nos próximos anos. E a rede, ela definiu, com várias oficinas que a gente fez em diferentes territórios, se definiu quatro eixos, educação e cultura, terra e agroecologia, comercialização e o turismo de base comunitária. É importante dizer isso, que a gente, enquanto técnica, educadora, atuando numa organização da sociedade civil, a gente não tirou da nossa cachola que essa era a necessidade da rede, que isso podia ser muito bacana e interessante. se desenvolveu um processo de participação para se construir juntos. Então, o CEPAGRO, eu vejo que ele foi um articulador da rede como um todo, para pensar os processos. Não centralizar, mas pensar a rede como um todo. Então, nesse processo, se tirou esses quatro eixos. E os editais seguintes, nas quais o CEPAGRO participou para a articulação da rede, eles vieram para atender a essa demanda. E uma delas é a questão do patrimônio. Então, assim, seguimos escrevendo editais de 15 mil, 10 mil, 20 mil, e movemos diversas ações nesse sentido. Um deles foi o mapeamento, que estamos aqui a nossa grande designer, que pegou esse projeto de 10 mil reais e fez todo o mapeamento, articulação, enfim, que está aqui, que é o mapa da rede catarinense dos engenhos de farinha. Vocês podem achar ele online também. E, nesse mapeamento, qual foi o objetivo? Ah, os engenhos estão acabando, os engenhos estão terminando, porque não existe mais. Vamos mapear e vamos ver o que acontece. E foi uma coisa muito de bater de porta em porta, que um falava que tinha um engenho ali, a gente ia com o GPS, e vamos batendo de porta em porta, de porta em porta. Ao todo, a gente mapeou engenhos ativos, que essa foi uma preocupação que a gente teve, porque da memória ia ser infinito. Infinito, assim. Muito engenho da memória, que existia e não existia mais. Mas, dos vivos, o que a gente mapeou nesses municípios, que é Imbituba, Garopaba, Palhoça, Florianópolis e Bombinhas, e Angelina, 88 engenhos ativos. Isso em 2017. 18, se não me engano. E ele é vivo. Então, uns abrem, outros fecham. Só que a notícia que eu tenho tendo é que sempre está abrindo novos engenhos. As iniciativas não param. Então, isso é muito importante. Então, aqui tem mais ou menos o número geral dos engenhos que foram mapeados. E aqui foi o processo que tem a ver com o que a Diana trouxe, que é o mapear, o identificar, o inventariar. E a salvaguarda, que é o que a gente fala, os engenhos estão fazendo a todo momento e sem apoio nenhum. Eles estão fazendo na raça, abrindo roça na raça, mantendo o engenho de farinha na raça, mantendo as peças na raça. Então, a salvaguarda já está sendo feita, independente do processo do engenho ser considerado um patrimônio, os saberes associados aos engenhos ser considerados um patrimônio nacional, estadual, municipal. Aliás, municipal já é. Então, no município, a gente já tem, aqui em Florianópolis, que é um patrimônio. Então, caminhar para essa salvaguarda aqui em Florianópolis já é muito importante porque a gente já está com o patrimônio ali estabelecido. Então, do que a gente fez? Na época, existia essa ideia do patrimônio, a coisa dos engenhos, vamos colocar o engenho como patrimônio. Só que o processo, desde 2010, a gente viu que não era assim. Você tem que ter mobilização social, você tem que ter torcido social. Se você não tem, quem é que vai lá na salvaguarda dizer o que nós precisamos e como precisamos? Quem é que faz o diálogo? Então, se a gente não tem um tecido social articulado e mobilizado, não adianta de nada. Isso é um patrimônio de papel, uma coisa que a Carla sempre dizia. Não, é um documento morto. É um documento morto. Quem dá vida a ele são os detentores. Então, a gente promoveu diversas ações com esses editais, muito da cultura, do Elizabeth Anderle. Então, a gente fez formação com agentes comunitários sobre o tema e como inventariar. A gente fez oficinas de inventariamento. A gente fez a publicação... Deixa eu ver se estou indo para a frente ou para trás. Estou indo para trás aqui. Então, aqui, oficinas de inventário participativo. Então, a gente fez em cada município para entender quais eram as referências culturais de cada município. Então, vamos entender o que é importante, o que, sem isso, os engenhos acabam. Então, a gente fez todo o inventariamento de todos os bens culturais dos municípios participantes desse projeto, que é Garopaba, Imbituba, Florianópolis e Bombinhas. A gente utilizou diferentes estratégias. O município de Bombinhas foi a escola que realizou o inventariamento, que foi muito legal. Todo o processo de construção da escola e articulação com os engenhos de farinha, a forma como eles documentaram, a forma como eles retornaram para a comunidade o trabalho que eles fizeram. a gente fez os mapeamentos participativos também, tentando mapear ali com papel impresso, os caminhos também, que eram importantes, onde estavam as áreas de plantio. Aqui foi em Florianópolis. Aqui foi na oficina de Garopaba. E aqui de Imbituba, Anacórdia, que eu nem vou delungar, porque a Marlene já vai falar. E quem quiser o livro, também... Tem coisa, gente, com a rede. Também pode ser acessado na página da Google, você acessa. Então, tudo isso é para dizer que é um acúmulo, não foi do nada, não foi uma ação sozinha, foi uma ação com várias abordagens diferentes, como a Gabi falou, do agroalimentar. Então, teve troca de ramas. Então, foram longos processos nesses 13 anos para a gente chegar onde a gente chegou agora, com um pedido de registro e ter ainda essa manutenção dessa sociedade, quem está representando o pedido de registro são associações comunitárias, que também é difícil para elas estarem se dedicando a isso, porque cada associação tem a sua luta e a sua batalha. E eu vejo que o próximo passo que a gente tem que dar é justamente olhar para a questão da salvaguarda. Então, em que momento a sociedade é chamada e mobilizada, como se tentou. Então, em que momento a gente é mobilizado, em que momento a gente viabiliza a vinda? Porque articular os agricultores é um edifício, é uma rede enorme, são muitas pessoas. Então, como que viabiliza encontros? Como que a gente discute os próximos passos? No município de Florianópolis, a gente está bem ansioso por esse momento, já que já é um patrimônio. Então, quais os próximos passos que aqui, com os engenhos daqui, já poderiam ser dados? E a gente pensar nisso em nível estadual, em nível federal. e nesse diálogo com essa casa, de estar aqui nessa casa e de poder ter essa articulação com o IPHAN, isso foi superimportante para a rede, essa articulação com o IPHAN, foi feita um acordo de cooperação técnica, justamente para se descobrir, se dialogar os melhores caminhos, as melhores estratégias, para a gente entender melhor o tema, que me dava muita insegurança. Falei, meu Deus, mas como que a gente vai trabalhar isso? Mas você vai vendo, você vai aprendendo e vai crescendo. E eu não sei quanto tempo estou aqui, teria um monte de coisa para mostrar, mas daí eu já encerro e deixo mais para a conversa. Daí a Rede Catarinense segue à disposição, temos aqui representantes da rede, e é isso. Acho que é isso. Gisele, Mioto. Agora vou chamar a Marlene Borges, graduada em Engenharia Agronômica? Agronomia. Pela Universidade Federal de Santa Catarina, Mestre em Planejamento e Desenvolvimento Rural Sustentável pela Universidade Estadual de Campinas. Coordena a Feira da Mandioca de Imbituba, a ação ganhadora do Prêmio BNDES de Sate, Sistema de Administração Tributária, Prêmio Selma do Coco e Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade do IFAM. Em 2003, recebeu a medalha de mérito Antonieta de Barros da Alesc pelos trabalhos na defesa dos direitos da mulher. Publicou o artigo Sistema Agrícola e Pesqueiro Tradicional dos Areais da Ribanceira, Saberes e Resistência no Litoral Sul de Santa Catarina. Participou do Conselho da APA da Baleia Franca e é Mestra de Artesanato com a Palha do Butiá, no Centro Integrado à Pessoa com Deficiência ao Idoso da Prefeitura Municipal de Imbituba. E também vou acrescentar a nossa guardiã de ramas de etno-variedades de mundioca da Rede Catarinense de Engenho de Farinha. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite de estar nesse momento tão especial e poder, inclusive, falar sobre a minha experiência, que nada mais é a experiência da comunidade, e trazer isso, assim como a experiência, para que a gente possa realmente discutir. E a gente, como está no dia a dia, acho que o currículo da gente vai aumentando, não é, Gabriela? Então, ao longo dessa explanação, vocês vão ver o que a gente vem fazendo e desenvolvendo ao longo desses anos. Eu sou da comunidade, eu nasci em Imbituba, nasci na comunidade dos areais da Ribanceira, no canto do Paraná, que hoje não existe mais. E sou filha de pescador, de agricultor, então eu também tenho uma relação muito forte com a pesca. meu marido é pescador, então a gente está nisso no dia a dia, na lida. E, nessa jornada, acabei também me dedicando ao artesanato, que é algo que me traz um bem-estar, uma alegria muito grande. E outras coisas que eu vou falar aqui. Eu vou usar uma rama de mandioca para poder... É, mas aí vou passar para a próxima. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa comunidade, principalmente sobre a organização social, que é majoritariamente de descendentes de açorianos, mas a gente também tem negros na nossa comunidade, italianos, e aí eles acabam ficando um pouco invisibilizados nesse conjunto, nessa história. E essa comunidade, essa cultura que eu vou falar hoje para vocês é uma cultura de resistência, resistência de mais de 200 anos. E essa comunidade, antes da Acorde acontecer, da Acorde, que a Acorde é de 2002, ela já estava organizada, não formalmente, já estava organizada há mais de 200 anos. Se organizava como? No arrasto, não tem como não ter... Se não for um trabalho coletivo, não existe. Na farinhada, que é a farinhada das mulheres, mas não tem como. Nos mutirões, isso aqui foi quando nós fizemos o nosso mutirão para fazer o nosso engenho, construir o nosso engenho, que é o único engenho comunitário que tem na região. E aqui, na religiosidade, que é defendendo o engenho de farinha da Acorde, e toda a Acorde, quando ocorre um processo de reintegração de posse, a concretização dessa reintegração de posse, e onde ocorre uma defesa da nossa sede em 2010. E eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui para vocês entenderem o que ocorre. Primeiro, na região de Mituba, tinha os Carijós. Em 1715, mais ou menos, tinha a comunidade de cheios açorianos, com a armação baleeira e tal. E aqui, em 1861, o Visconde de Barbacena ganha do Dom Pedro II uma concessão que dá direito a desapropriar cinco quilômetros de terras ao longo da Estrada de Ferro Dona Tereza Cristina. Essa concessão passa para o Grupo Henrique Laje. E, em 1942, Henrique Laje vai para a região de Imbituba. E aqui começa o primeiro processo de desterritorialização. Logo em seguida, na década de 1970, ocorre a implantação em Imbituba, se torna um polo agroquímico, e também ocorre a segunda fase, que é a de desterritorialização, onde a comunidade passa... Vou tomar um pouquinho de água. Acho que o meu copo não está mais aqui. Bom, onde a comunidade acaba perdendo boa parte desse território por conta desse outro modelo de desenvolvimento? O que é difícil para a gente falar? Então, aí tem essa... Mas, mesmo assim, a comunidade continua nesse espaço, porque esse projeto não se concretiza e continua ocupando espaço, tanto na agricultura quanto na pesca. E, mais em mil... Nos anos 2000, começa a ocorrer um processo de privatização desses espaços. As terras, que até então se tornaram públicas, começam a ser vendidas para empresas. Uma delas é lá de Imbituba, que é em Gessu. E essas terras, pelo menos em torno de uns 300 hectares, a melhor terra ocupada na agricultura, foi vendida a 11 centavos, um metro quadrado, em 100 vezes. E é que isso se concretiza essa etapa. E o que acontece com tudo isso? Uma perda, uma grande perda, que é a questão da própria erosão genética, e a mandioca é uma delas. E o que a gente faz enquanto comunidade? A gente se organiza e começa a fazer articulações. Por isso que eu botei esse quadro aqui, que eu acho que ele estava fazendo, pensando hoje de manhã, pensando nisso, em termos de articulações. E, graças a essas articulações, a gente, enquanto entidade, enquanto organização civil, a gente se articula junto ao INCRA. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que vocês saibam da caminhada que a gente teve para a gente chegar ao que a Gabriela hoje estava colocando, na questão da indicação como CIPAM. Então, nós temos vários processos. No INCRA, primeiro, conflito fundiário, em 2003, depois a criação de um assentamento, e, finalmente, em 2010, regularização e reconhecimento da comunidade tradicional. no ICMBio, para a criação de uma RDS. E, hoje, em termos de processos administrativos, nós estamos na fase de mobilização para registro como patrimônio material. E, atualmente, a gente tem aprovado um projeto para fazer a construção participativa da proposta do processo de registro, que vamos assinar o contrato agora, no mês de dezembro, pela Elisabeth Anderle. No IPAM, nós somos classificados pelo edital do PNPI. Esperamos assinar o contrato. E, no CIPAM, nós, nesta semana, estaremos fazendo mobilização para a candidatura como CIPAM, que é Sistemas Importantes do Patrimônio Agrícola Mundial. E, também, nós temos, na questão de articulação, na própria nossa defesa, que é no MPF, que tem várias denúncias e ações, no Ministério Público Estadual, não é diferente, só que, diferente do MPF, a gente viu ações por parte do MPF, na DPU também, e na CIDH, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. e, na CIDH, nós, em 2011, a gente encaminhou uma denúncia que, em 2020, tornou-se um caso. Primeiro caso de comunidade tradicional do Brasil que se torna... Primeira denúncia que se torna um caso. e que... Mas, infelizmente, até hoje... Por que a gente fez a denúncia? Por conta dos direitos humanos que foram infringidos, foram violados, em 2010, quando ocorre o processo de reintegração de posse. E aí, eu coloquei essa foto aqui, porque isso aqui é o nosso engenho. Aqui é o Movimento Sem Terra. E, em 2010, em plena farinhada, eles tentaram destruir o nosso engenho. E, graças à nossa articulação, graças à nossa articulação com as ONGs, com os movimentos sociais, com a igreja e com a comunidade, a gente conseguiu defender esse patrimônio. E eles não o derrubaram, porque esse espaço aqui não era objeto de reintegração, mas eles iriam derrubar, sim, se não fosse a nossa articulação. E, nessa caminhada, a gente foi construindo, sim, uma grande articulação com vários parceiros. Às vezes a gente esquece de alguém. Com a UFSC, com o IFSC, com a Embrapa, com a SIDASC, Ipagre, Unesco, Unisul, o DESC, enfim, vários parceiros. E aqui também ONGs, movimentos sociais. Eu coloquei movimentos low food. Aí tem movimentos que surgem e depois eles acabam, como o SOS Praia do Porto, o SOS Boutiaque Atari. Não é que acabam, é que, como não tem coisa, acabam não estando em foco. Cepagro, CCI, Ampiras, PCI, MST, Igreja, Cáritas Brasileira, enfim. Deixe-me passar para fora. Toma mais um pouquinho de água. E aí eu queria mostrar um pouquinho, já que a gente está falando na questão do CIPAM. Então, eu vou tentar responder a pergunta para a candidatura. E falando um pouco sobre a paisagem, e para vocês verem o que é a paisagem dos areais, a paisagem que a comunidade mesmo cuidou, porque essa paisagem só está aqui por conta do criador e por conta da comunidade que manteve essa paisagem. Mas hoje a gente já não tem mais direito dessa paisagem por conta da especulação imobiliária e também por conta da especulação na parte da indústria portuária. E aqui, respondendo a outra pergunta, que seria a questão da segurança alimentar e a biodiversidade. E aí ela é baseada... Eu coloquei aqui três... Três, que é a agricultura itinerante, que é a principal, que é a mandioca. Nós temos etnos variedades de mandioca que são mantidas nos areais há mais de 100 anos, como a franciscal. E milho, nós temos vários tipos. a melancia amarela, que é difícil a gente encontrar, a amendoim. Eu coloquei os principais. O extrativismo, principalmente o do butiá, e a pesca artesanal. Tanto a pesca na praia quanto a pesca em alto mar. E o que é a base dessa comunidade é o conhecimento tradicional. E aí é o que envolve... Nossa, falar assim é... Então, o conhecimento sobre as etnos variedades de mandioca, sobre o plantio, sobre a influência da lua, sobre a influência do vento, sobre as correntes marítimas, os caminhos. A comida, aqui a bijajica, que é a nossa rainha, o beiju, enfim, uma infinidade de comidas que vêm também da gastronomia e que estão junto dessa comunidade. Aqui é uma foto fazendo uma trança, a trança com a palha do butiá. Ali, alguém fazendo... É um senhor que, inclusive, ele não está entre nós, mas isso aqui foi numa oficina de boi de mamão que a gente fez durante a Feira da Mandioca. que eu vou falar mais na frente. A cachaça, a trança, que é a dona Noquinha, e o saber fazer da farinha polvilhada de Santa Catarina. O que é uma grande ação que a gente fez, que é a Feira da Mandioca de Imbituba, que, inclusive, já recebeu o prêmio Sate BNDES, e, através desse prêmio, foi feito um mapeamento no Brasil para a identificação de sistemas agrícolas tradicionais. E a Feira da Mandioca ganhou como uma ação de salvaguarda desse sistema agrícola e pesqueiro. Aqui são fotos da Feira da Mandioca, da primeira Feira da Mandioca. Para vocês verem que não mudou muita coisa, continuou a mesma coisa. Aqui é na sétima, ali na décima quinta. Então, a gente só foi ganhando corpo. Aqui é na décima sexta, que acho que foi a última, que foi em 2019. E, depois, em função da pandemia, a gente não conseguiu mais realizar. Esse ano, a gente não realizou a Feira da Mandioca, porque nós tivemos problemas estruturais nos barracões. A gente construiu uma sede onde a gente tem engenho comunitário, onde a gente tem várias instalações e precisa de manutenção. E, como a gente acabou não fazendo a Feira da Mandioca, a gente acabou ficando sem recurso, porque a Feira da Mandioca, a gente trabalha em caráter de mutirão, em voluntariado, e todo recurso é canalizado para a comunidade e para a manutenção dessa estrutura. E aqui, para vocês terem uma ideia, é um pouquinho do que a gente já conseguiu em termos de prêmios, que foi uma das coisas que a Gabi pediu para a gente apresentar, aqui no Prêmio BNDES, em Brasília. Aqui foi o primeiro que a gente ganhou, que foi na Câmara de Vereadores, logo em seguida, foi em 2003, se não me engano. Ali nós recebemos a medalha Henrique Laje no município, em 2018. Aqui, do Selma do Coco, também recebemos por conta da Feira da Mandioca. Ali, do Prêmio Rodrigo de Mello Franco, também por conta da Feira da Mandioca. Aqui, o Prêmio Trajetória Cultural, que a Corde ganhou. E aqui nós estamos sendo homenageados pela Embrapa com o título de Guardiã dos Butiazais. E aí, só para mostrar um pouquinho também dessas articulações com as universidades. Surge o fascículo da nova cartografia, que está disponível no site, inclusive no nosso site, que depois eu vou mostrar. Aqui, como se deu a construção, os livros, as cartilhas e todos os trabalhos que a gente fez junto com as universidades. Aqui foram alguns encontros que a gente realizou, apenas alguns que foram colocados aqui. inclusive da rede também está aqui, que foram feitos alguns lá na Corde. E aqui uma coisa importante, que dessa articulação que foi feita junto ao INCRA e da nossa pressão para que o INCRA reconhecesse a comunidade tradicional, aqui é a apresentação do relatório antropológico, que acho que a Regina Helena lembra, que o Andaliz esteve lá na Corde, e é onde a gente aprova o relatório antropológico que atesta essa tradicionalidade da comunidade com mais de 200 anos. Aqui é a Corde e as Escolas. E aqui são os projetos culturais que a gente tem desenvolvido. aqui é para repassar e desvendar os mistérios da farinha de mandioca, que foi o Mestres e Mestras de Engenho, que a Corde apoia. E que aqui, isso num formato mais contemporâneo, onde a gente discute precificação, tratamento de resíduos na questão dos engenhos, que isso é muito importante, questão sanitária e questão da própria adubação, da adubação orgânica, mudando um pouco do que era o tradicional que antes era feito pelo sistema de pousil. E, como a gente tem esse processo de desterritorialização que ele reduz as terras, a gente tem que pensar numa alternativa, porque a gente não trabalha mais com a agricultura itinerante. A gente até trabalha, mas a terra não descansa mais o suficiente. Aqui é um outro, que é para a recuperação do saber fazer dos instrumentos de engenho, que foi a peneira, o tipiti e o balaio. Aqui foram oficinas online que foram realizadas na época da pandemia para ensinar a fazer a trança com a palha do butiá. E aqui foi um projeto também feito através do Procult, lá de Imbituba, que é onde se fez um curso e se recuperou o saber fazer da trança com a palha do butiá e se montou peças num formato mais contemporâneo, tipo costurando a palha no tecido. Aqui também a gente tem uma horta comunitária e o engenho comunitário da Acorde. Todo feito em regime de mutirão. Nós nunca contratamos mão de obra. salvo, como foi rebocado, que a gente conseguiu fazer isso com o recurso que a gente recebeu do prêmio BNDES. O resto foi tudo feito com mutirão, como eu mostrei lá atrás. E ele é um engenho, feito inclusive com uma parceria com a SIDASC, porque ele é um engenho moderno, entre aspas, porque ele tem as divisões, mas ele não perdeu o sistema artesanal do feitio da farinha. Mas ele procura atender a legislação sanitária e ambiental, mesmo ainda não estando acabado. Mas é o que a gente pretende no futuro. Aqui é um outro projeto que a gente conseguiu, também com recurso, como a própria Gisele falou, com recurso de R$ 10 mil, mas a gente consegue fazer milagres. E aqui é um projeto que é a inserção virtual Empoderamento Feminino nos Areais da Ribanceira, onde a gente trabalha a inserção virtual das mulheres. Conseguimos fazer uma identificação cultural para os produtos, criar uma logomarca, inclusive, para a CORD, para o grupo de mulheres e criar um site para a CORD. E, nesse site, a gente dá um espaço, cria um portfólio de produtos para as mulheres, para os produtos das mulheres. Aqui é um outro projeto, que também a gente... Isso aqui começou... A gente começou a fazer essa recuperação em 2017. E, agora, em 2022, a gente conseguiu o apoio do Fundo Casa, onde a gente conseguiu comprar adubação, enfim. E a gente conseguiu, inclusive, fazer oficinas, que a gente já fez, várias oficinas, e a gente conseguiu recuperar algumas étnose variedades de mandioca que estavam perdidas. A gente já tinha conseguido, que é uma que foi recuperada e que o pessoal ficou muito feliz, que foi a Broto Roxo, porque a base dos engenhos está no plantio da mandioca. E, se a gente não mantiver essas étnose variedades, principalmente aquelas que são ricas em polvilho, por exemplo, a variedade torta, ela é rica em polvilho, mas quase não é mais plantada. Por quê? Porque as pessoas pararam de plantar. As pessoas pararam em tudo isso por conta desse próprio processo de desterritorialização, principalmente lá na nossa comunidade. Aqui é uma iniciativa cultural que a gente tem junto ao Grupo de Mulheres, onde a gente repassa saberes sobre o botear, sobre a trança. Aqui é a renda de birro. E isso sem recurso, gente. A gente não tem nenhum apoio, mas a gente faz porque a gente não pode deixar morrer o nosso conhecimento, a nossa herança que está aí, a gente não vai deixar morrer. Aqui é fazendo um peixe. E essas coisas são muito legais porque elas renovam, dão mais esperança para a gente e tornam essa luta mais agradável. Aqui é o boi de mamão que a gente fez. Isso aqui, em 2016, deu uma indignação geral porque a gente chegou à conclusão que não tinha mais boi de mamão. E, antes, a gente até utilizava o boi de mamão da prefeitura para fazer a apresentação. O boi de mamão foi ficando ruim. Não, vamos fazer o nosso boi de mamão. Aconteceu o EREB, em 2016, que é o Encontro Regional dos Estudantes de Biologia, e eles deixaram para a gente dois mil reais. Com esses dois mil reais, a gente iniciou a construção e, depois, fizemos uma rifa. E está aí o nosso boi de mamão montado. Esse ano, ele, inclusive, se apresentou. Lógico, existem fragilidades, mas esse boi de mamão é a cara da nossa comunidade e ele conta a nossa história, a história da comunidade e o plantio da mandioca. Estou quase acabando. Aqui, só os mutirões. Esse ano foi um ano em que a gente fez muito mutirão, inclusive porque estava caindo, inclusive o motivo pelo qual a feira não foi realizada. Aqui é o grupo de mulheres que se dedica ao turismo de base comunitária, comunitário, e os nossos produtos, a gastronomia, ali está a bijajica. Aqui também são oficinas de troca de manivas de sementes que a gente sempre procura fazer. E aqui, mostrando um pouquinho a visita da Embrapa, que foi em 2021, fizeram a vistoria. Acho que a Gabriela também estava junto ali. E também... E ali foi quando a gente recebeu a Carla, junto com os técnicos da UFSC, para fazer a pesquisa de campo do registro dos engenhos, em que nós também somos proponentes. Vistoria... Isso aqui foi esse ano, só por isso que eu botei aqui. Vistoria da DPU e MPF, reunião com a comunidade, que, inclusive, quinta e sexta, nós vamos estar juntos novamente com a MPF e com a Embrapa, discutindo a mobilização para a candidatura como CIPAM. Quinta e sexta. E aqui é o nosso site. Se alguém quiser conhecer as nossas ações, está aqui o nosso site. E era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigada. Obrigada, Marlene. Agora eu vou chamar a Roberta de Paula Brás, que é certificada no curso técnico em guia de turismo regional pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. É presidenta da Associação de Turismo de Base Comunitária Coletivo Tecoá e é idealizadora do projeto Tecoapirá, que quer dizer Aldeia de Peixe, em Guarani. Por meio do citado projeto, tem atuado na construção de uma rede de coletivos com iniciativa de base comunitária, focando em ações de salvaguarda dos patrimônios culturais e ambientais. Atualmente, participa de dois projetos aprovados para os anos de 2023 e 2024. A Cartografia Social do Território Tradicional da Pesca Artesanal na Barra da Lagoa, Florianópolis, Santa Catarina, em parceria com a Associação de Pescadores Artesanais de Arrasto de Praia da Barra da Lagoa, e a Ação Meliponário de Abelhas Nativas para Educação e Recuperação Ambiental do Parque Bico da Ponte, Área Verde de Lazer, em Florianópolis, Santa Catarina. Com você, Roberta. Oi, gente. Boa tarde. Vou tentar ser o mais breve possível para a gente tomar um cafezinho. Sou Roberta de Paula Braz, sou nativa da ilha, sou filha e neta de pescadores e também engenheiros. Tudo isso começou por causa dessa vivência da minha base. Desde jovem, minhas férias de junho e de julho eram sempre dentro do engenho de farinha e dentro do rancho de pesca artesanal da Tainha. Então, a gente foi estudar para ter um conhecimento de como a gente podia preservar a nossa cidade, preservar o nosso território, em especial preservar a pesca artesanal da Tainha, que é a minha identidade, e também a identidade não só da ilha de Santa Catarina, mas de todo o litoral catarinense. Então, deu início a isso eu e a Gisele Silva Ramos, também nativa da ilha, filha e neta de pescadores da Barra da Lagoa. E a gente foi junto estudar para ter esse conhecimento de como a gente preservar o nosso território, como a gente preservar a nossa identidade, que estava se perdendo e, como eu sempre falo, estava sendo concretizada pela especulação imobiliária. Então, nossas beiras de praia estão virando concreto e a gente está perdendo o espaço do modo de vida tradicional. Eu sempre digo, eu queria Floripa ainda de estrada de chão. Quem vem depois que se vive, sabe? Porque eu acho que o nosso modo de vida não pode se perder. A nossa qualidade de vida não pode se perder para que outras pessoas venham ter qualidade de vida na nossa cidade. E a gente que nasceu aqui, principalmente, nossos antepassados preservaram para que a gente pudesse ter um pouquinho daquilo que eles viveram. Então, o projeto Tecoapirá nasce num contexto no Instituto Federal de Santa Catarina, através de um projeto de extensão em que a gente foi fazer o curso de técnico em guia de turismo. E lá a gente teve a oportunidade de acessar o conhecimento através de uma grade curricular do patrimônio cultural através da professora Cláudia Riquembic, que hoje está aqui presente. Então, a gente começou esse movimento. E foi a primeira pergunta que a gente fez para ela. Eu e a Gisele, a gente se olhou e falou, professora, a gente pode preservar, pode transformar a pesca da taim em patrimônio cultural? E ela falou, sim, é possível. E aí a gente não largou mais o pé dela, o pé dela, porque a gente queria registrar a nossa identidade, e a gente queria registrar a pesca artesanal da tainha. Então, Tecoá Pirá, Tecoá significa aldeia, em Tupi-Guarani, e Pirá significa peixe. Esse nome, às vezes, as pessoas têm um pouco de dificuldade de pronunciar, mas a gente foi, assim que começou o projeto, na aldeia, aqui próximo, um biá-guarani, no município ali de São Miguel. e a gente fez uma conversa com os indígenas para a gente identificar o nome de todo esse movimento que a gente estava iniciando. Por quê? Porque os índios, eles que trouxeram esse conhecimento. Sim, os açorianos, eles têm um peso nisso, mas os indígenas que deixaram esse saber para a gente, especialmente a pesca artesanal da tainha. E, claro, os engenhos de farinha também. Eu e a Gisele, essa foto é dentro do engenho de farinha do meu avô, na Praia do Campeche. Ele está há 20 anos, que está parado, mas a família mantém ele do jeito que ele deixou. Meu avô e minha avó já faleceram. Hoje, a gente vem trabalhando não só a salvaguarda da pesca artesanal da tainha, mas também dos engenhos de farinha. porque eles não têm como caminhar separados, porque a farinha e o peixe são a base alimentar do povo do litoral catarinense, em especial, quem está envolvido na pesca e na agricultura de subsistência. Opa, acho que eu voltei aqui. Então, a motivação, eu já falei, que foi esse movimento que a gente estava vendo a nossa cidade sendo concretada, a gente estava perdendo nossos espaços. Então, eu não queria, como guia de turismo, trabalhar num turismo maçante, de massa, e que, em vez de ajudar a preservar, ele estava descaracterizando a nossa cidade. E aí, a gente foi estudar e ver. E o turismo de base comunitária, que ainda não se falava dentro do Instituto Federal de Santa Catarina, o curso é voltado para você ser um guia de agência, um guia para trabalhar no turismo de massa. E aí, a gente foi, através, junto com a professora Daniela, também no Instituto Federal de Santa Catarina, fomos estudar e ver as possibilidades e as estratégias que o turismo de base comunitária, junto com a pesca artesanal, poderia estar preservando essa nossa cultura. Então, aqui foi o primeiro contato que a gente teve lá em Laguna com o início do processo do registro dos botos. Foi aí que a gente realmente viu que é possível. Então, em 2016, a gente foi lá, voluntariamente, com a professora Cláudia, e tivemos um pouquinho mais do contato com o patrimônio e esse processo. Então, se dá o início ao projeto de extensão no Instituto Federal de Santa Catarina. E a gente tem duas pessoas que hoje trabalham com o turismo. Para mim, eles são os pioneiros no turismo de base comunitária e também na salvaguarda do nosso território, do patrimônio natural, ambiental, que é o Mazinho, na Praia de Naufragados. Ele é nativo de lá. E o Alci, condutor ambiental, ambos condutores ambientais, aqui na Resex da Pirajubané, que é aqui do lado, área central da cidade. Então, esse movimento, a gente vem e agradece a eles, porque eles tiveram essa iniciativa, e eu acho muito justo trazer essa visibilidade para esses dois nativos da ilha, que valorizam o nosso patrimônio ambiental com tanta maestria. Então, aqui começou um processo das pesquisas, fomos no IFSC de Itajaí, que tem no campus, voltado para a pesca, e fomos levantando o conhecimento acadêmico para, sim, chegar lá no processo. isso sempre, junto agora com esse momento tão especial que foi a articulação com os pescadores. Mesmo eu sendo da comunidade, mesmo eu sendo filha, meu pai pesca, os pescadores perguntavam, para quem quer saber da gente? Quem quer saber do nosso conhecimento? Quem vai dar atenção a isso? E aí começou o processo de reuniões com a Associação de Pescadores Artesanais do Campeche, que é um dos proponentes, junto ao Instituto Federal, do registro da pesca artesanal da Tainha como patrimônio imaterial do Estado de Santa Catarina. Muitas pessoas perguntam, por que só o Campeche? Mas, antes do Campeche, a gente foi na Barra da Lagoa. Só que o Campeche já tem um movimento de luta do território muito antes. A gente tem um grande mestre que foi o Sr. Getúlio, que, há poucos meses antes dele partir, ele nos deu uma entrevista de duas horas, deixando todo o legado dele e toda a luta para que a pesca artesanal da Tainha no Campeche e no litoral, porque ele foi à Brasília, ele foi nessa luta, não se acabasse. Por causa do quê? Da especulação imobiliária que estava chegando desenfreada e, claro, outros atritos também com o território, o surf, outras questões que impediam dessa prática. Eles só queriam pescar, só isso. Então, começou esse movimento nos ranchos de pesca com a Associação de Pescadores para ver realmente se eles queriam, se era esse o propósito ou se eles não quisessem também, tudo bem, mas a gente teve esse grande mérito de conquistar esse registro junto com uma associação de pescadores. Não foi feito por mim e pela Gisele, mesmo somos nativos, somos da comunidade, mas eles têm o saber dessa prática. Então, está aí o apoio, a parceria do IFES, que é do Estudo Federal de Santa Catarina, do Campos Continente, nesse processo. iniciamos em 2017 o projeto de extensão junto com a Associação de Pescadores e aí a gente começou a visitar os ranchos. O Campeste, a Praia do Campeste, na ilha, é uma das praias com quatro ranchos, são poucas as praias que têm mais de um rancho. Então, no Campeste, a gente tem quatro ranchos, quatro parelhas de pesca, que são, sim, tocadas por famílias, porque têm um custo, mas que nelas agregam mais de 50 pescadores cada uma. Então, estamos aqui iniciando o processo com eles. Foram vários dias nos ranchos de pesca fazendo pesquisa, entrevistando. A gente fez cerca de 120 entrevistas, 120 pescadores nos responderam, teve essa troca com eles. e os ranchos são o rancho de pesca do Chico Doca, hoje é a família fada porque o seu Chico partiu. O seu Chico, ele é um cara ícone também na cidade, porque a primeira situação drástica que a gente teve de um crime contra um patrimônio cultural, que era um barzinho na beira da praia, ele foi derrubado pela Florã, pelo município, porque atrás dele estava saindo o Essência, que é um condomínio de luxo, o primeiro condomínio de luxo que a gente teve no Campeste. E ali, por que será? Será que esse barzinho incomodava tanto a visão de quem ia estar de cima, olhando para cima, para a praia? Não, porque ali era um ponto de articulação cultural da cidade, porque ali era um ponto onde os professores da UFSC se encontraram, ali era um ponto onde os nativos ainda se encontravam, onde a gente tinha um peixinho frito, era onde a gente se reconhecia. E ele foi derrubado pelo município de Florianópolis. Então, a gente tem o Rancho José Dário, tradicional também, que hoje é tocado por pescadores, não filhos de pescadores do Campeste, mas pessoas que querem manter a tradição e que estão nessa luta também investindo na pesca artesanal para que ela não morra. Então, a gente tem o Rancho de Pesca Cultural do Deca Rafael, esse é um rancho que, além da pesca artesanal, ele tem um movimento social no Campeste muito importante, ele trabalha a cultura, ele trabalha o seu... Esqueci o nome dele agora. O seu Getúlio, ele era um mestre, ele tinha um conhecimento além da academia, então ele tinha essa facilidade de articulação com a comunidade e ali, sim, também nasciam alguns movimentos do Campeste. E, até hoje, a família toca as ações culturais. E a gente tem o Rancho do Seu Aparício, que, infelizmente, é esse rancho aqui, que está aqui na foto, com as duas canoas centenárias, que, em 2020, um dia antes da pesca artesanal da Tainha, ele sofreu o segundo crime, porque ele já foi queimado em 2016, 2018, e foi queimado também em 2020. A gente tem questões, afim, a polícia investigou, mas a gente acredita também que seja algo contra esse ambiente, porque a especulação imobiliária está de olho nesse território, porque, hoje, a ilha do Campeste é o único atrativo da ilha que se vende sozinho. E não porque ela é um patrimônio tombado pelo IPHAN, mas sim pelas águas cristalinas. Então, isso que a gente quer trabalhar no turismo de base comunitária, não transformar isso num produto, mas sim numa questão de conhecimento de onde você está visitando. e aí foi que entrou o turismo de base comunitária na pesca artesanal da tainha como salvaguarda. Então, uma das ações que, antes mesmo de ser registrada, e os pescadores, eles se envolveram, porque o registro, esse movimento social que a gente fez no Campeste, junto com os pescadores, estimularam eles e a autoestima deles, e eles viram que esse saber que eles têm, e a pesca da tainha é tão importante não só para o Estado, mas para o Brasil, porque é um saber fazer, é o que matava a fome há 30 anos atrás, porque não se tinha o acesso, 30, 40 anos atrás, se vivia muito mais da farinha e do peixe do que compras no supermercado. Então, aqui a gente tem, antes do registro, a gente tem uma iniciativa do Rancho da Parelha Fada, que foi a formatura de novos remeiros e patrões de canoa. Então, os jovens da comunidade, os filhos desses pescadores, foram convidados, e aí a gente teve o instrutor Hamilton, que não está aqui, que é o patrão da canoa, bombeiro, aposentado, e teve essa iniciativa que já foi construída, idealizada também pelo seu Getúlio, mas ele não conseguiu pôr em prática. e aí conseguimos, então, em 2017, fazer essa formatura para os novos remeiros da pesca artesanal da tainha, tanto remeiro quanto patrão. O patrão é quem comanda a canoa e o remeiro é quem rema atrás da tainha, do peixe. Então, aí iniciou também, junto com eles, na construção, os roteiros gastronômicos tradicional do Campeste, que são o quê? A base alimentar, como eu falei no início, a gente, sem a farinha, o peixe, não temos, essa base foi fundamental para a sobrevivência. Eu falo isso porque o meu pai sempre falou, o pirão com peixe é sagrado para a gente. E só se tinha carne, frango, o conduto que eles chamam hoje, no final do ano, o resto do ano era peixe. Então, ali a gente tem a foto do café sombreado, que também vinha do terreno, vinha do cafezal atrás de casa. A gente tem o beiju, cuscuz, que são especiarias da farinha de mandioca. E a gente tem aí a turma, os alunos do IFESC, porque o nosso foco, ele não é o turista que vem aqui passar o verão. O nosso foco são os alunos, são os estudantes, é trazer esse conhecimento para a base, para as crianças, principalmente, dessa identidade. Hoje a gente tem e analisa nos roteiros, 10% dos alunos são nativos da ilha, a maioria são de outros estados. Então, isso é muito importante para a gente, não perder a nossa identidade cultural. Então, a gente tem outro roteiro, que esse sim é o nosso roteiro de salva guarda da pesca da tainha e o engenho de farinha, que é a vivência no rancho, no rancho de pesca com os pescadores. A gente, até hoje, muitas pessoas perguntam, mas como vocês guias não estão ganhando dinheiro fazendo roteiro? Porque eu, como guia, não acho ético, jamais, fazer um roteiro de turismo de base comunitária sem os detentores, sem os pescadores. Podia muito bem. Eu tenho um engenho lá, que é da minha família, eu tenho um rancho, posso pegar a chave, posso abrir, posso receber escolas, mas, para mim, isso não é autêntico, não é ético e jamais faria isso. Então, isso a gente tem aqui, os pescadores se mobilizando não para para o turismo, mas se mobilizando para ir pescar. E aí o turista tem a oportunidade também, ou o visitante, de vivenciar. Mas tem momentos também que o turista ou o visitante vai lá e não tem a pesca, mas tem eles, tem o saber deles, tem essa troca de experiência. Então, esse roteiro foi um dos roteiros que os visitantes, os alunos do curso de guia de turismo do IFSC tiveram a oportunidade de participar de todo o processo da pesca, desde a saída da canoa até puxar a rede, desmalhar o peixe e, claro, o mais lindo da pesca artesanal da Tainha é a coletividade. Ninguém sai da praia sem ganhar um peixe. Isso é uma coisa linda que a gente tem dos nossos nativos da ilha. A troca não tem o valor monetário e sim o valor simbólico dessa troca de todo mundo sair com o peixe e ir feliz com uma Tainha. Que hoje, na época da Tainha, a nossa ilha, alguns bairros, ainda a gente chama que cheira peixe assado, cheira Tainha. Outro momento aqui do roteiro, que é a parte da gastronomia, que é o pirão com peixe, como eu passei para vocês na primeira experiência do roteiro. e aqui, o tão momento esperado, tanto para os pescadores, quanto para a gente que viveu todo esse processo intensamente do registro da pesca artesanal da Tainha como patrimônio material de Santa Catarina, dia 1º de maio de 2019. Essa entrega, esse processo, foi realizado durante a missa de abertura da safra da Tainha no Estado, com a entrega da Fundação Catarinense Cultura para a Associação de Pescadores Artesanais do Campeche, o certificado como patrimônio cultural de Santa Catarina. E aí, temos aí um novo, início de um novo, não um novo, mas um novo processo com mais, agora, clareza do que é o patrimônio e a gente trabalhar na salvaguarda desse patrimônio. Então, em 2019, a gente recebeu o registro com o Patrimônio Cultural de Santa Catarina. Os proponentes são a Associação de Pescadores Artesanais do Campeche e o Instituto Federal de Santa Catarina. E o projeto Tecoapirá, ele faz a salvaguarda junto com a Associação de Pescadores. A gente trabalha na salvaguarda desse bem registrado. Então, aqui a gente teve, além dos roteiros, a gente tem as rodas de conversa que iniciaram em 2020. Eu acho que a gente estava já na pandemia. Então, a gente, em 2020, a gente concorreu também ao prêmio Rodrigo de Melo Franco, porém, ficamos no estado, não passamos para a rodada final, no nacional, e participamos da roda de conversa. Aqui a gente tem o professor Hugo, a gente tem, que é pescador também, a gente tem lá em cima o Walter, que hoje é o presidente da associação. Então, a gente ganhou o prêmio em 2021 do Rodrigo de Melo, justamente por essa articulação que a gente conseguiu fazer com os pescadores, de eles estarem junto com a gente nesses momentos aqui, porque o que eles querem é pescar. Então, a gente conseguiu trazer eles junto com a gente para estar debatendo o patrimônio e apresentando a pesca artesanal da Tainha. Então, em 2020, também a gente teve, conquistamos com a Associação de Pescadores, o livro, através de um edital da Fundação Catarinense Cultura, o livro que está o inventário, então, toda aquela documentação a gente transformou num livro para que a gente possa passar esse saber, esse conhecimento para as escolas e deixar registrado, porque esse é o objetivo. A gente quer registrar para manter, para viver essa tradição, mas também que as próximas gerações tenham acesso ao conhecimento do que foi feito na sua cidade, no seu território. Aqui é o projeto Mandioca Crioula, que é um projeto que a gente iniciou em 2020. Como eu falei, a farinha nunca vai estar longe da Tainha, as duas caminham junto sempre. E aí a gente está salvaguardando o território, porque o projeto também é na Praia do Campeche, é um projeto numa área que foi conquistada pela comunidade, através de articuladores, do... Ali a gente tem o Pacuca, que é o Parque Cultural do Campeche, onde a gente tem um movimento, junto com a Mocan também, que é a Associação de Moradores do Campeche, para manter esse território que ele é da comunidade, porém ele ainda não está conquistado no papel. Mas a comunidade ocupa não só com o projeto Mandioca Crioula, mas também com a horta comunitária e com a compostagem que hoje é realizada lá no Campeche. Aqui, então, a gente fala um pouquinho... Vamos ficar só no como a gente vai trabalhar para manter esse nosso território. Não é só a tainha, porque sem o território a gente não tem a pesca. Então, em 2021, a gente teve uma situação que me deixou até bem depressiva, foi um crime ambiental na Lagoa da Conceição. A Lagoa da Conceição é o coração da cidade, ela é o nosso berçário da vida marinha, onde a gente... A tainha vai para ali também, o camarão, o siri, e a gente teve uma grande situação que nos deixou muito triste, que foi os resíduos da Kazan, de um... vamos dizer, um esgoto que se tratava dentro do Parque Municipal da Lagoa da Conceição, das dunas da Lagoa da Conceição, e ela estourou e a gente amanheceu dia 25 de janeiro com a Lagoa e a comunidade da Avenida das Rendeiras ilhadas em esgoto. E todo esse esgoto correu para a Lagoa. Até hoje, a gente não tem uma ação concreta, estamos nessa luta, então, essa ação nos mostra que a gente não pode só ficar no nosso umbigo, a gente tem que trabalhar todo o nosso território, porque sem o território, a gente não tem a pesca artesanal, a gente não tem gente farinha, a gente não tem o nosso modo de vida. Então, aqui, um dos momentos tristes que ainda nos deixa muito inconformado de todo esse processo que a gente vem fazendo da salva-guarda da pesca da Tainha, esse é o que a gente, que é o mais importante, a gente não conseguiu realizar, não pela sociedade civil, não por falta de dedicação da Associação de Pescadores, nem do IFSC, nem do Projeto TECOAPIRAR. A gente não tem o respaldo do Estado. A pesca artesanal da Tainha, ela foi registrada pela Fundação Catarinense de Cultura em 2019, a associação segue com a sua responsabilidade, o Projeto TECOAPIRAR segue com a sua responsabilidade, o IFSC segue com a sua responsabilidade, mas a Fundação Catarinense de Cultura e o Estado de Santa Catarina não nos deu essa assistência, não nos deu o que é, de fato, deles, responsabilidades, que a gente conquistar o rancho do seu aparício, da família do seu aparício e que nele a comunidade toda pesca que foi posto fogo um dia antes da safra da Tainha. Então, hoje ele ainda está assim. Hoje, os pescadores, para não deixar de pescar, eles fizeram um ranchinho que eles montam durante a pesca e aí desmontam quando encerram a pesca. Então, a gente fez a Tainha Solidária para estar arrecadando recursos, mas uma estrutura dessa hoje é quase 100 mil reais de madeira, mão de obra não, porque os pescadores estão à disposição para estar reconstruindo, mas a gente já tem todas as autorizações, mas a gente não tem o respaldo ainda da Fundação Catarinense nem do Estado com o recurso para botar de pé esse nosso patrimônio da cidade do Estado, que é a pesca artesanal da Tainha. Então, a gente está com um exemplo bem claro do que o Estado tem sua responsabilidade e a gente não conquistou esse rancho e vem trabalhando para isso. Isso me deixa ainda muito triste, porque o turismo de base comunitária, esses movimentos, mas o que mais importa para a gente é ter a pesca viva, é ter os pescadores pescando. Todo esse contexto que a gente construiu não vai mais além do que ter esse rancho de pé e os pescadores felizes pescando. Aqui, então, é... É um passo importante que a gente dá, porque são identidades culturais, então, o coletivo Tecoá é constituído por dois projetos. O projeto Tecoá Pirá, que trabalha na salvaguarda da pesca artesanal da Tainha, e o projeto Tecoá Taguá, que trabalha também na salvaguarda da cerâmica de identidade cultural, porque ela é... Através da cerâmica, a gente consegue ter a nossa identidade e as pessoas terem esse reconhecimento do boi de mamão, da festa do divino, da pesca da Tainha. Então, a gente trabalha nessas duas linhas, são dois braços, então, a gente é o coletivo Tecoá, constituído formalmente com o recurso do Prêmio Rodrigo de Mello, então, nos ajudou a formalizar a nossa associação, hoje a gente tem um CNPJ, e a gente vem trabalhando na salvaguarda junto também. Aqui estão expostas as peças do projeto Tecoá Taguá, depois vocês podem conhecer. E é isso aí, aqui algumas ações que a gente vem trabalhando, nessa mil coisas que vão aparecendo e que a gente não pode deixar de atender e dar visibilidade, porque esse é o foco do projeto Tecoá Taguá, da visibilidade à pesca artesanal da Tainha. A gente participou do Fazendo Gênero, a gente participou também da rede, na rede de engenho, trazendo essa metodologia do projeto Tecoá Pirá na salvaguarda, através do turismo de base comunitária, então, a gente trabalhou com o pessoal da rede de engenho, com os engenheiros, fomos para Garopaba, e aqui é no engenho, no Ribeirão da Ilha, da família tradicional, então, a gente vem trabalhando nessas duas frentes. E uma das ações de salvaguarda que, estrategicamente, nos deu essa visão também do território que a gente estava e também para preservar a memória dos pescadores, a memória da comunidade, é a cartografia social do território tradicional da pesca artesanal da Tainha, realizada durante a pandemia, em 2021, vocês podem ver, estamos aí de máscara, e a gente teve a conquista da comunidade empenhada nesse registro da memória, que a gente tem o seu aparício, temos o Pedrinho, temos o Valtinho, que é o presidente da associação, seu aparício ali com a esposa, nos receberam lá na casa, a gente teve essa relação muito direta, e trabalhamos esse registro da memória do Campeche, a gente teve também a parceria agora com a Mocan, através de um recurso que eles receberam, vão receber do Ministério Público Federal, para a gente estar identificando as picadas que dão acesso à comunidade, à praia, que estavam sendo fechadas no Campeche, então essa é uma ação de salvaguarda muito importante, porque se o pescador não tem acesso à praia, como que ele vai pescar, e por que isso está sendo fechado, então esse é um trabalho que a gente vem realizando. Aqui mais um pouquinho das oficinas, das entrevistas, aqui a gente tem abaixo o Ataíde, lá no Pacuca, a gente está lá na Horta Comunitária, esse é um grande líder comunitário do Campeche, ele luta, já foi presidente da Mocan, vários movimentos sociais, então esses dois, o Valtinho e o Ataíde, eles são grandes guerreiros da comunidade do Campeche, com o seu Getúlio, eles barram muita coisa, levam, apanham muito, como a Marlene falou, a gente, tudo na raça, a gente trabalha por amor mesmo, tudo sem recurso, financeiro. Só vou, já estou acabando aqui. Então aqui a gente teve o lançamento na comunidade da cartografia social, Semana da Ciência e Tecnologia do Estudo Federal de Santa Catarina, aqui a gente teve, a gente participou de uma feira, junto à EPAGRE, dando visibilidade às ações de turismo de base comunitária que existem aqui na ilha, em Floripa, aqui a gente participou também de uma vivência numa oficina com a UFSC, voltada para a Lagoa da Conceição, a restauração desse território. Aqui com o Quilombo Vidal Martins, a gente fez essa cartografia junto com eles da Lagoa da Conceição, então, qual é a memória deles do território e qual os saberes que eles tinham que passar até mesmo para a academia para que a gente pudesse trabalhar juntos na restauração da Lagoa da Conceição. Quilombo Vidal Martins fica localizado no Rio Vermelho, no Parque Estadual. E aqui estamos, em 2022, a gente foi certificado pela metodologia da salvaguarda da pesca da tainha durante a pandemia, junto com os pescadores, então, a gente botou eles no Meet, a gente trabalhou em cima do WhatsApp, a gente conseguiu ter as reuniões, as oficinas, e a gente conseguiu realizar a cartografia social, e aí fomos premiadas por essa ação de salvaguarda não só da pesca da tainha, mas de toda essa identidade que a gente vem trazendo da cerâmica, do engenho de farinha. Aqui é um roteiro com a EPAGRE também, então, como eu falei, o nosso foco não é o turista de veraneio, mas sim os novos moradores da cidade, as escolas, a educação, e, através da educação ambiental, educação patrimonial, a gente está dando visibilidade ao nosso patrimônio. mais uma ação no Confrem Brasil, a gente foi representar a pesca artesanal de Floripa, junto com a Cidinha, o pessoal lá de Garupaba, que trabalha também na salvaguarda da pesca. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Instituto Federal, temos aí o voltinho, o presidente da associação, e aqui a gente teve os coletivos de turismo de base comunitária que estão compondo a rede de turismo de base comunitária que a gente está nessa articulação. Reunião ampliada que a gente teve aqui, não, essa foi no município, até hoje a gente tem lá na Câmara de Vereadores a Lei de Turismo de Base Comunitária que está sendo tramitada. E aqui uma ação, acho que vou fechar com essa ação, que foi o primeiro encontro da pesca artesanal da Tainha com unidades tradicionais em movimento. Esse processo com os pescadores artesanais não só do Campeste, mas sim dos bairros, as comunidades tradicionais, ainda que mantém a pesca da Tainha, que é a Barra da Lagoa, O Pântano do Sul, foi realizada no Campeste, e nesse movimento a gente vem debatendo com eles o motor na canoa, que é uma das situações que está deixando os pescadores um pouco incomodados, e também debater a questão dos coletivos, das associações, que está junto nesse movimento. Mais roteiros. Aqui é a articulação junto à florã das picadas, das placas que serão identificadas, as picadas da Praia do Campeste. Na verdade, ela vai desde a Praia da Joaquina até o Morro das Pedras, que são 12 quilômetros de praia. e esse segundo encontro, é nesse que eu ia fechar, gente, vamos lá, esse segundo encontro a gente realizou na Barra da Lagoa, a gente teve não só as comunidades tradicionais daqui da ilha, mas a gente teve também um representante de Garopaba, que tem rancho de pesca, e nele o foco foi também novamente o motor na canoa de um pau só, descaracterizando totalmente a nossa pesca, que vem de grupos que não são tradicionais, que querem a tainha como um valor monetário, e também foi discutida a questão do registro da pesca artesanal da tainha como patrimônio nacional. Esse movimento a gente vem fazendo com os pescadores artesanais, esperamos em breve fazer o terceiro encontro para começar essa articulação para o registro nacional. Então, fecho aqui, agradeço, desculpa me alongar um pouquinho, mas são muitas ações, eu acho que era importante deixar registrado. A gente tem o Instagram do projeto, lá tem as informações para quem quiser ter mais um pouquinho de conhecimento, e agradeço a oportunidade à casa, agradeço a atenção de todos. Obrigada, gente. Em nome do mandato do Marquita, a gente agradece também a presença da Roberta, da Marlene, mulheres tão lutadoras e mestras também da salvaguarda do patrimônio material nos seus territórios. A gente havia planejado um debate, mas vamos deixar para a próxima mesa, no final, a gente pode chamar algumas pessoas aqui também que representam outros coletivos. Eu queria saber se, antes de a gente ir para a nossa programação cultural, para a mesa do lanche, das comidas de engenho, as benzedeiras da ilha gostariam de fazer uma fala. Dona Ondina, estamos aqui com a presença da dona Sueli e dona Ondina. É uma honra para nós ter a presença dessas duas mulheres benzedeiras da ilha de Santa Catarina. Alguém quer fazer uma fala sobre o coletivo das benzedeiras? Cinco minutinhos antes de a gente sair. a Tade. Pode. Está bom. Pode ser ali? Eu sou a Tadiane, sou pesquisadora e comecei um processo de mapeamento das benzedeiras aqui de Florianópolis lá em 2018, também através de um edital de cultura do Elizabeth Anderle, também desse pouquinho de dinheiro que a gente ganha. E daí foi esse mapeamento. A gente ia nas comunidades, eu e a minha colega na época, a Bruna, e a gente chegava nas comunidades e perguntava se conhecia uma benzedeira. Conhece uma benzedeira? E assim a gente foi mapeando, foi conversando com essas mulheres, alguns homens também, e chegamos ao mapeamento, acho que 22, 23 mulheres, sobretudo alguns homens, que queriam estar no nosso mapa, que a gente fez um mapa físico, fez também um material para a internet e tal. Isso lá no final de 2018, a gente lançou. E no momento que a gente foi entregar, no início de janeiro, eu acho que 2019, a gente foi retornar para aquelas benzedeiras e entregar aquele mapa. E foi um momento tão bacana, primeiro porque elas não estavam esperando que alguém da universidade retornasse para falar com elas novamente, não tinha ido lá só pedir um auxílio para fazer uma pesquisa. Então, foi a primeira grande surpresa delas que a gente tinha retornado para os territórios, tinha falado com elas e estabelecer esse diálogo mais ampliado para não só para aquele momento ali. E daí assim foi. E esse mapeamento foi muito bacana, porque a gente já sabia do carinho que esse saber que essas mulheres sobretudo têm para a nossa comunidade, da importância que esse patrimônio tem. Mas foi uma surpresa porque se mobilizou demais. Muita gente começou a nos procurar, jornais, TV, começaram a vir atrás e muitas das benzedeiras, a dona Undina mesmo falava que, coitada, ficou cansada porque tanta gente ia procurá-la. Porque sempre a dona Undina benze desde os seis anos de idade, sempre vai gente na casa da dona Undina e ela exerce esse saber desde seis anos de idade. Mas ela dizia que às vezes iam seis pessoas, sete pessoas, aí, de repente, deu aquele boom que a internet trouxe e a dona Undina chegava a benzeir 90 pessoas. A Jace meio que queria matar a filha dela, porque 90 pessoas dentro de casa não é tão fácil assim. Enfim, mas a gente foi aquele processo, foi super bacana e começaram, assim, uma articulação muito grande, uma organização em torno das benzedeiras começaram cada vez a se conhecer mais. Então, daí, um processo bastante importante foi quando o Marquito ainda, então, como vereador, nos chamou, queria conhecer, queria entender esse projeto e queria se colocar à disposição para verificar como é que ele poderia nos auxiliar. Então, o que ele poderia fazer por esse patrimônio cultural? Então, a gente foi dialogando com o gabinete e uma das questões era verificar o interesse de que as benzedeiras teriam disso se tornar um patrimônio cultural e material pela cidade de Florianópolis ou não. Então, começou a se articular em torno de reuniões dessa questão. A gente foi ali em 2019, eu acho que a gente foi conversando com a Fundação com a Franklin Cascais, reuniões na Casa Memória, o pessoal da Franklin explicando o que era esse processo, teria interesse ou não, e foi decidido que se teria esse desejo de solicitar o registro das benzedeiras de Florianópolis como o saber e material aqui da cidade. Esse processo foi entregue em 2021, teve aquele gap ali de pandemia e tal, 2021 a gente entrega para a Fundação e daí também continua um pouco, fica parado o processo, tem aqueles trâmites e tal, e esse ano aconteceu algo bem bacana, que foi a Fundação Franklin Cascais começou a chamar muito mais as benzedeiras para conversar, para dialogar, para ver esse processo, e daí, nesse processo que a Franklin também começa a chamar mais, vem a necessidade de organização em torno de um coletivo das benzedeiras de Florianópolis. Então, esse momento, aquele primeiro momento do mapeamento e tal, acho que foi, encerrou aquele ciclo e tem um outro ciclo agora que é super bacana, que é o ciclo que as benzedeiras estão organizadas no coletivo. Então, quem quiser vir falar do coletivo? Então, o coletivo depois se fala, mas daí o coletivo resulta em ações como essa. Então, se chama as pessoas para algumas ações, como essa na Lesc, que vão benzer, estão participando da feira de Cascais e tem essa organização. Agora, as benzedeiras conseguem, estão mais articuladas, estão dialogando, estão se colocando politicamente, estão colocando as necessidades políticas e como as detentoras de saber. Então, a gente segue no processo de patrimonialização, a ideia, é que em março, em março de 2024, a gente coloque isso como patrimônio cultural e material da cidade e daí sim, cada vez mais se discuta ações de salvaguarda, como é que vai ser feito isso com essas articulações que precisam ser feitas. Obrigada, Tade. O coletivo vai falar através dos benzimentos daqui a pouco. Agradecemos, então, as benzedeiras da ilha. Parabéns pela mobilização. Acho muito bonito esse coletivo que é tão diverso, desde aqui da dona Sueli à dona Undina, tem as benzedeiras mais jovens também, que estão repassando, articulando o grupo e repassando esses saberes. e, realmente, como disse o nosso deputado, a Lesk está precisando. Então, muito obrigada. Já estamos saindo, a nossa mesa já está posta e eu queria pedir à Fátima para ela se levantar, para a gente bater uma salva de palmas para a nossa bijajiqueira que fez a nossa bijajica. A Fátima também participa do coletivo Tecoataguá, do Bico da Ponte. O pessoal está bem representado aqui hoje, porque também são um coletivo de ceramistas artesanais e ela fez as nossas bijajicas. Na mesa, teremos bijajicas, que é esse alimento de base indígena e açoriana, a cacuanga, que também é um alimento de base indígena açoriana, além do beiju e do cuscuz, que já são mais conhecidos. Essas duas receitas, esse livro que a Gisele mostrou, ele recuperou essas receitas, junto com essas guardiãs dessa culinária de engenhos, e ela está em risco de extinção, a bijajica e a cacuanga. Então, hoje, a gente conta com poucas mulheres que fazem no estado de Santa Catarina. A gente agradece também a equipe de professores do IFSC, que sempre estão na luta também para apoiar esses coletivos e o pessoal da gastronomia também do IFSC. E passo para o nosso... Devolvo a casa para finalizar. Obrigado às componentes deste painel. Como já falado, teremos a seguir, então, a apresentação cultural com as benzedeiras da ilha, as ceramistas anterzanais e as comidas de engenho. Um bom intervalo a todos. Até daqui a pouco.